de participação popular da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. Finalidade dessa reunião. Essa reunião se destina a debater a situação dos servidores públicos lotados na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG, que estão sendo substituídos por funcionários da MGS, também o sucateamento da fundação, além da questão das organizações sociais que estarão sendo debatidas aqui, fruto de um requerimento apresentado também na Comissão de Saúde para debater a situação da FEMIG. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já quero agradecer aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira, que é presidente da Comissão de Educação, e aqui nesta tarde presente na nossa Comissão de Participação Popular, sempre também presente na luta pela preservação do patrimônio do povo de Minas Gerais, no caso aqui da Fundação Hospitalar do Estado de Minas, que está entre as maiores fundações hospitalares da América Latina. Presente aqui também a nossa presidenta da Comissão Extraordinária das Mulheres. É extraordinária ainda. Ah, não, é permanente agora, permanente, verdade. Já conquistamos. Já houve essa conquista. A presidenta da Comissão das Mulheres, deputada Ana Paula Siqueira, a quem eu agradeço também, outra grande lutadora e batalhadora pelas causas do povo mineiro, sobretudo no que diz respeito à preservação do patrimônio e esse patrimônio enorme da saúde. Quero aqui convidar para a composição dessa mesa a senhora Carolina Santos Lages, que é chefe de gabinete da FEMIG, representando a Renata Ferreira Lely Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que justifica a sua ausência por conta de agenda, mas o que me foi garantido é que as representantes da FEMIG terão aqui capacidade de responder, em nome da presidente, todas as nossas indagações. Se não ficarmos satisfeitos, nós faremos aqui nessa audiência ainda a convocação da presidente. Também representa aqui a senhora Carolina o senhor Fábio Bacheré Vitor, secretário do Estado de Saúde. Registo também a presença da senhora Diana Martins Barbosa, a quem eu convido para a composição da mesa, que é diretora de Contratualização e Gestão de Informação da FEMIG, representando Renata Ferreira Lely Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e representando também o doutor Fábio, que é secretário do Estado de Saúde. Nós agradecemos a presença. Quero também convidar para compor a mesa Lourdes Aparecida Machado, vice-presidenta do Conselho Estadual de Saúde, representando aqui o presidente, Ederson Alves da Silva, que sempre está conosco, mas também, por outros compromissos, com muita honra, envio aqui a Lourdes para se fazer presente. Quero convidar para a composição da mesa Carlos Augusto dos Passos Martins. Está chegando? Está ok. Enquanto o Carlos não chega, convidar o nosso amigo, sempre presente aqui, Renato Almeida Barros, que é diretor financeiro do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Convido também nosso sempre presente aqui e grande parceiro das lutas na Assembleia Legislativa, Jairo Nogueira Filho, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Também, a doutora Ariete, do Perpétuo Socorro Domingues de Araújo, que é diretora financeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Mais um, mais um. Eu? Vou me dar assim. Tá. Passa o... É. Obrigada. Me dá muito agora. Tá. Vou te convidar para... Nós já queremos registrar que aqueles que estão aqui nessa audiência que poderão participar, depois da fala de todos os convidados, para se inscreverem junto à nossa consultoria. Aqueles que estão acompanhando essa audiência de forma virtual, vocês também podem participar, interagindo com essa mesa, interagindo com essa audiência, enviando as suas mensagens, enviando as suas perguntas, enviando aqui para nós os seus comentários também, que todos eles serão lidos durante essa audiência, que, repito, é uma audiência interativa através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agora sim, já vi que chegou. Convido aqui o Carlos Augusto dos Passos Martins, que é presidente da ASTENG, Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, o popular Carlinhos. Obrigado pela presença. Vamos lá. Carlinhos é querida. Não é carlinhos que você é querida. Foi mesmo por nós, sim. Quer ouvir o primeiro, não? Obrigada. A minha proposta é ouvir primeiro o pessoal que trouxe aqui as denúncias, e depois passar o pessoal da FEMI. Sim, senhora. Nós vamos, então, dar início às falas. Estava aqui até comentando com as deputadas. Nós temos recebido, nos últimos tempos, não só na Comissão de Participação Popular, mas na Comissão de Saúde, na Comissão de Educação. Recentemente, nós fizemos uma audiência que foi convocada pela deputada Beatriz Serqueira para discutir a situação das creches da FEMI. E nós vamos, então, permitir que os representantes sindicais, os trabalhadores e trabalhadoras façam uso da palavra, tragam aqui as denúncias, que são muitas, de sucateamento nos diversos hospitais. Depois ouviremos os deputados e depois aqueles que estão aqui representando a presidência da FEMI. Quero convidar também, para compor a mesa, a Deonara de Almeida Silveira, que é diretora executiva do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, SING Saúde EMG. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir. Porque, se não, começa uma pessoa aplaudindo só e deixa ela sozinha. Então, não vamos deixar ninguém sobrando aí. Gostaria, então, de ouvir primeiramente a Lourdes Aparecida Machado. Eu gostaria de ouvir as pessoas. Gostaria de ouvir primeiro, então. Então, vamos respeitar aqui. Vamos ouvir, então, o Renato? Está na Feliz, não é? Nós vamos fazer o contrário, Renato, porque é o seguinte, qual que é a minha proposta? Existem uma série de denúncias e eu acho que, primeiro, é importante a gente colocá-las aqui até para depois ouvir as respostas que vêm da FEMIG e, depois, se alguém tiver algum contraponto, eu repasso a palavra para vocês. Então, na verdade, se vocês quiserem, no primeiro momento, terem uma fala breve, mas uma fala que seja situacional, de situar a realidade, aquilo que vocês estão enfrentando, aquilo que nós sabemos pela imprensa. Vou dar um exemplo. Nós ficamos sabendo pela imprensa que existe ou que está em tramitação um acordo de transferência do hospital, obrigada, Júlia Kubitschek para uma instituição de ensino. Estou sabendo pela imprensa isso. Que, inclusive, no primeiro momento, o acordo seria de transferência do centro cirúrgico apenas, mas que essa instituição de ensino, ela depois veio fazer a exigência de que todo o hospital fosse transferido para a mesma. Nós recebemos aqui imagens, através de fotos, de vídeo, de sucateamento de alguns espaços, que eram espaços para garantir a saúde das pessoas e se tornaram espaços totalmente insalubres, dentro do João Paulo II, do Cristiano Machado, do Eduardo de Menezes, ao mesmo tempo, de alguns editais que estariam sendo preparados para realizar aquela que eu considero fatídica transferência de unidades de hospitais da FEMIG para organizações sociais. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização, e creio que todos vocês têm propriedade para fazerem, para que depois a gente possa ouvir os representantes da FEMIG e, ao mesmo tempo, temos aqui o direito de fazer o contraponto e de como as deputadas estão aqui. Daqui a pouco vai entrar também, virtualmente, o deputado doutor Jean Freire, que está lá no Vale do Jequitonha hoje, dando plantão em um hospital para também participar de forma online dessa reunião. Então, essa é a minha proposta, Renato, que a gente coloque aqui as denúncias, contextualize a situação, o que nos levou a essa audiência pública para depois ouvirmos os representantes do governo da FEMIG, que estão representando também a Secretaria do Estado de Saúde e aí os encaminhamentos. Presidente, pela ordem, só aproveitar aqui a oportunidade, antes de passar aqui aos solicitantes, aos que estão representando os servidores e também os usuários, vou fazer uma pequena contextualização, porque a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher vem acompanhando e atuando na questão do Júlio Kubitschek desde o início do ano. Então, eu trouxe aqui uns pontos, é um calendário, vou ler um a um, mês a mês, dia a dia, até para também dar uma situada em todos que estão presentes aqui hoje, que estão nos acompanhando remotamente, que estão representando as demais instituições, e a própria Comissão de Participação Popular, de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da qual eu sou, estou presidenta nesse BN. Então, primeiro, só um brevíssimo histórico. Os problemas que tomaram maior proporção de informação à nossa população e também aqui à Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o Júlio Kubitschek, iniciaram de forma mais enfática quando o Estado fechou o serviço de emergência e urgência. Logo após o início da pandemia, o Hospital Júlio Kubitschek ficou como referência para o atendimento do Covid e, quando passou aquela onda, quando todos os serviços foram reativados, o serviço de emergência e urgência do Júlio Kubitschek não foi reorganizado. Portanto, iniciou-se ali um grande problema de atendimento, porque ficou fechado a população. E como também informação aqui, o Júlio Kubitschek está localizado no Barreiro, é uma das nove regiões aqui de Belo Horizonte, mas ele atende não só aos moradores do Barreiro, como todos os moradores de Belo Horizonte, toda a região metropolitana, especialmente aquela ali no entorno do Barreiro. Esse atendimento, então, não foi retomado. A FEMIG ordenou, em abril de 2022, o fechamento imediato do Ambulatório da Maternidade, que faz atendimento à saúde da mulher. Também foi uma denúncia feita. O Júlio é referência em gravidez de risco, atendimento a mulheres e meninas vítimas de violência sexual, e é também um hospital que atende todas as mulheres que estão com problemas na gravidez ou que precisam de uma especificidade. Tem ali, inclusive, uma casa da gestante direcionada para esse atendimento. A unidade de urgência e emergência realizava, antes desse fechamento, cerca de 250 atendimentos por dia, atendendo toda a região metropolitana. Então, estamos falando de um hospital, de uma área que foi recomendada pela FEMIG, o fechamento, que fazia um atendimento muito grande, volumoso, 250 dias, multiplicado por dias e semana e por mês. Olha o tanto de atendimento que ficou prejudicado. Então, a partir daí, a partir dessas denúncias, no dia 8 de abril, nós, eu, pessoalmente, estive na porta do hospital, quando nós recebemos a denúncia do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro, sobre essa orientação de fechamento da emergência. No dia 23 de abril, nós participamos, juntamente, a Neuza está aqui, tem outras pessoas que são aqui também presentes, que estiveram lá conosco, nós participamos de um abraço, foi num sábado pela manhã, um abraço ao Júlio Kubitschek, que foi realizado por servidores, por funcionários e por usuários. um grande ato político, manifestando ali para o governo de Minas e também para a sociedade mineira, a insatisfação com o que estava acontecendo com o Júlio Kubitschek. No dia 28 de abril, nós realizamos, lá no Barreiro, no Salão Paroquial da Paróquia Cristo Redentor, uma audiência pública pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, e escutamos usuários, representantes sindicais, população, médicos, inclusive uma gestante que faz atendimento lá no Barreiro. Foi uma audiência que nós tivemos mais de 300 participantes que levantaram esses e tantos outros problemas que estavam acontecendo ali na gestão do Júlio Kubitschek. Então, no dia 25 de maio, nós realizamos uma visita técnica, na parte da manhã, na UPA Barreiro, que também foi identificado na audiência, uma série de problemas decorrentes de vários atendimentos no UPA, que foi registrado e identificado o aumento desses problemas em função do déficit de médico e em função do não atendimento da emergência e da urgência do Júlio Kubitschek. E registros de pessoas que estavam lhe aguardando mais de 16 horas para um atendimento, coisa que, se o Júlio estivesse atendendo o seu funcionamento normal, não estaria acontecendo. Então, a sobrecarga na UPA tem a ver com o não atendimento pronto da emergência e urgência do Júlio Kubitschek. Nesse mesmo dia, 25 de maio, na parte da tarde, nós fizemos a visita técnica ao Hospital Júlio Kubitschek, no Barreiro. E ali, presidente, foram identificados uma enormidade de problemas. Além da falta de médicos, nós identificamos uma tentativa de maquiagem do serviço de emergência. A unidade está nova, estava sendo entregue à população, e, quando anunciada a chegada da equipe técnica para a visita, eles deslocaram pacientes que estavam em outras áreas do hospital, demonstrando ali uma falsa iniciativa de atendimento de emergência, que foi, assim, lamentável, horroroso, uma postura ridícula do Estado de Minas Gerais, tentando maquiar aquele serviço. Eu perguntei para uma das pacientes que lá estavam por que ela estava lá e desde que horas ela estava lá. Ela estava lá 30 minutos antes da chegada da comissão, e ela falou que não sabia por que ela estava lá, que simplesmente foi orientada a se deslocar da área que ela estava para fazer número na emergência. Então, uma tentativa horrorosa. Identificamos ali, além desse gravíssimo problema, equipamentos mal acomodados, uma das alas fechadas lá no hospital, inclusive com péssimo estado de conservação, poeira, inclusive alguns respiradores mecânicos que estavam no tal hospital de campanha, comprados para o tal hospital de campanha, e que estão lá no Júlio Kubitschek, sendo simplesmente degradados pelo tempo, pelo mau acondicionamento. Percebemos também problemas de atendimento às famílias que estavam sem tomar banho ou tendo que tomar banho com água fria, porque os chuveiros não estavam ali ligados à energia elétrica, então não tinha como oferecer esse atendimento para as usuárias. No dia 7 de junho, procurei a promotora, a doutora Juseli, e denunciamos a situação ao Ministério Público. E o Ministério Público, de pronto, acatou as nossas denúncias, as nossas ponderações, um extrato do que era o relatório da visita técnica, e abriu de início, de imediato, um inquérito civil público para apurar a situação do hospital. No dia 5 de julho, em uma reunião aqui na Assembleia, do Assembleia Fiscaliza, o secretário de Saúde, o doutor Fábio, disse que reabriria a unidade duas semanas após. Fato que não aconteceu. No dia 20 de julho, o hospital reabre o ponto de atendimento, porém, com o remanejamento de médicos de outras áreas, ou seja, na linguagem popular, desvestindo um santo para vestir outro, camuflando, mais uma vez, a ausência de profissionais especializados para o atendimento lá no hospital. E, até hoje, percebemos que esse problema vigora no hospital. Inclusive, em algumas reportagens, em algumas abordagens, ouvimos relatos de que o hospital disse àqueles que cobraram do hospital esse remanejamento, falaram, mas vocês estão desvestindo um santo para vestir outro. Falei, mas nós recebemos a orientação de abrir, e a única forma que tinha de abrir era essa, retirando médicos que cuidam da área de respiração, da área de pulmão, para cuidar da área de emergência, ou seja, não resolveu problema algum. E, agora, em novembro, finalzinho de outubro, em novembro, nós recebemos de novo essas denúncias da falta de médico para cobrir os plantões. Então, de uma forma sintética, e também para poder dar um pontapé aqui na audiência, eu trouxe esse Estado, porque tudo isso está registrado, documentado, pela Comissão em Defesa de Direito das Mulheres, pelo Assembleia Fiscaliza, que aconteceu aqui também na casa, e somada a essas denúncias que surgiram agora recentemente da ausência de médicos. Então, lamentavelmente, nós passamos o ano de 2022 registrando aqui, fiscalizando os problemas que estão passando o Júlio Kubitschek. E sabe quem está no prejuízo, gente? A nossa população. É por isso que eu estou aqui, junto com a Comissão de Participação Popular, mais uma vez, fazendo o trabalho de fiscalização e lutando pela regularização do atendimento do Júlio Kubitschek para atender com dignidade a nossa população. E assim a gente vai seguir na audiência. Obrigado, deputada Ana Paula Sequeira, pela brilhante contextualização. Então, essa é a nossa intenção já no início dessa audiência. são denúncias graves e, por isso, nós queremos aqui coletar todas para depois ouvirmos aí o que tem a dizer as representantes da FEMIG. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as convidadas, convidados dessa audiência. Boa tarde, muito especial aos servidores da rede FEMIG. Boa tarde e um agradecimento, porque, apesar da cidade administrativa, vocês mantêm a rede de pé. Então, muito obrigada por tudo que vocês fazem, executam pelo dia a dia. Um agradecimento também ao movimento sindical que representa vocês. Sindicatos são essenciais. Aliás, quando a democracia está em risco, um dos primeiros que são atacados são os sindicatos, exatamente porque o silenciamento do sindicato é a porta de entrada para o autoritarismo e para tantas outras coisas. Então, me permitam cumprimentar todas as entidades sindicais aqui através do presidente da CUT, que está aqui conosco. No caso de vocês, eu já estive em atividade com vocês. Vocês enfrentam, inclusive, a judicialização, quando vocês querem se mobilizar previamente, o governo vai ao judiciário e impede que vocês se mobilizem. Dirigentes sindicais processados para a perda do emprego. Então, não é pouca coisa. Presidente, eu gostaria de trazer três pontos daquilo que eu acompanho na luta em defesa do SUS e em defesa da rede FEMIG. Primeiro, o que aquela própria faixa está dizendo ali? Não queremos MGS nas creches da FEMIG. Essa é uma pauta que eu acompanho pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, junto com a V. Exª. Fizemos uma visita técnica a uma das creches da rede FEMIG no primeiro semestre e uma audiência no segundo semestre. O sucateamento é espantoso, porque eles estão... E é muito importante que a gente tenha respostas mais objetivas da direção, da presidência da FEMIG aqui hoje, porque a rotatividade e a dinâmica que eles tentam impor em uma área que não cabe rotatividade. Eu, como professora, fiquei muito espantada como é que é possível se pensar em condições tão precárias de atendimento às crianças como a direção da FEMIG estava impondo. Acho que tem algumas mães aqui que estão vivendo isso. Me espanta mais ainda a ausência de mediação. É isso que mais me assusta. Você tem servidoras da saúde, mães, extremamente inseguras com um processo que tem sido imposto e não tem diálogo. Diálogo, gente, não é informal o que está acontecendo, não. que até por aqui a gente consegue uma informação. Não é isso. Você não tem mediação para resolver os conflitos e os problemas. Nós realizamos uma audiência pública aqui na Assembleia e a justificativa é que o número de cargos estava completamente cheio, então precisava encaminhar via MGS porque não tinha cargos suficientes. ou seja, eles fizeram um encaminhamento o mais fácil em detrimento de organizar uma área que é tão importante às mães. E por que isso é importante? A deputada Ana Paula Siqueira fez uma retrospectiva fundamental de como tem uma interface da saúde com a mulher e com os direitos da mulher. Essa área da creche é fundamental porque nós temos trabalhadoras que não têm uma rotina comum de trabalho. Todo mundo bate palma para profissional da saúde, mas ninguém sabe como é a sua rotina. A ausência de uma dinâmica em horário comercial, a dinâmica de sair sem que a luz do dia esteja acompanhando a pessoa, a dinâmica durante a pandemia de só ter aquela profissional na rua saindo para trabalhar, porque nós vimos esse relato. Então, o primeiro ponto que eu destacaria, eu queria que nós abríssemos aqui uma mediação para resolver a demanda das servidoras-mães que dependem das creches da rede FEMIG. O nosso debate não é contra a MGS. O problema é que a MGS está sendo utilizada para precarizar as relações de trabalho substituindo servidores próprios. A MGS tem a sua função. Então, não é um contra o outro, porque daqui a pouco vão tentar fazer isso com a gente. Não é um contra o outro. Mas tem situações que precisam ter contratação direta da rede FEMIG. Então, acho que esse é um ponto, inclusive, chave desta audiência. O segundo ponto, então, esse é um primeiro ponto que eu queria muito que as mães aqui tivessem resposta. Se elas não tiverem, nós vamos continuar fazendo as nossas ações. O segundo é um alerta. hoje, a FEMIG está sendo desmontada através da falsa justificativa de melhor eficiência entregando gestão para a OS. A gravidade da entrega de gestão para a OS não passa pelo legislativo. Nós até tentamos, não é, professor Cleiton? O professor Cleiton tinha um projeto de lei, eu apresentei algumas sugestões, nós conseguimos aprovar aqui, mas o governador vetou e, na volta do veto, nós não tivemos força suficiente para derrubar o veto. Mas é a ideia de transferir a finalidade da gestão pública para empresas. Aqui a gente escuta, mas não tem fins lucrativos, eles não distribuem lucros entre si. O fato de não distribuir lucros entre si não faz com que a OS não tenha um caráter de empresa que pense em si enquanto entidade privada. Não é pública. Nenhum lugar do Brasil que transferiu gestão para a OS deu certo. Quando a gente analisa os editais, os editais primeiro, o edital lá, por exemplo, do João Penido. Aqui em Minas tem-se o hábito de lançar edital já sabendo quem ganha, porque a vírgula, aquela vírgula só tem uma empresa que vai atender aquela vírgula. Tanto é que o primeiro edital do João Penido foi suspenso e o Ministério Público, no caso do João Penido em Juiz de Fora, passou a acompanhar essa situação. O edital é tão desastroso que a situação dos servidores próprios não fica resolvida, só será resolvida depois, depois da entrega, no processo de transição. É tão escandalosa a situação que todos os editais de entrega de OS do governo Zema podem ser feitos aditivos com novos valores. Ou seja, o edital inicial, a peça inicial, é uma ficção para parecer que é mais barato entregar uma gestão de um hospital para uma OS do que a rede pública cuidar, o poder público cuidar dela diretamente. Mas, depois que você entrega, vem um tanto de aditivo. Aí vem um tanto de coisas que, depois que você já entregou, inclusive é muito difícil rever. Uma outra questão que me chama a atenção é a ausência do controle social. Como você fiscaliza o dinheiro da saúde quando você transfere o dinheiro para a OS? É a mesma pergunta que eu faço. Como é que você faz a fiscalização do dinheiro do Fundeb quando você entrega o dinheiro do Fundeb para a OS que está administrando? Não tem como. Nós fizemos uma ampla pesquisa onde tem OS, Tribunal de Contas, não consegue fazer o processo transparente de acompanhamento das coisas. Não adianta me responder aqui, porque eu nem quero essa resposta, porque não é possível. Não tem transparência e controle social do dinheiro público quando você entrega para a OS. Então, a pertinência dessa audiência, dando sequência a esse processo de fiscalização da Assembleia, é o poder legislativo se articular para impedir o desmonte do sistema público de educação. Porque, quando você ataca o servidor, quando você precariza a situação do servidor, o objetivo não é o servidor. O objetivo é a prestação do serviço. Você arrebenta com aquele servidor, você diminui aquele servidor, você tira o serviço público e depois entrega de bandeja para as OS. Muitas vezes, inclusive, depois de fazer investimentos públicos na infraestrutura, que é o que vimos na educação também. A escola ficou linda a entrega para a empresa. A empresa não tem nem o trabalho de fazer investimentos estruturais, porque o Estado já fez com o dinheiro da população. Então, não é uma experiência que dá certo. Eu fico impressionada aqui, quando a gente foi debater a questão de OS no plenário, eu disse aos colegas parlamentares, desejem para o outro aquilo que você quer para você. Você seria atendido em um hospital gerido por OS? Os secretários iriam ser recebidos em um hospital geridos por OS? A gente vai para uma escola gerida por OS? Se isso não é bom para você, não pode ser bom para ninguém. Essa mania de fazer da população cobaia... Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. O povo não é cobaia. O povo paga imposto para ter um retorno na prestação de serviço público à população. E OS não presta serviço de qualidade. Então, acho que a gente se soma a essa tarefa e parabenizo os servidores por essa luta, porque os servidores estão lutando não apenas por si, mas estão lutando pelo SUS, estão lutando pela rede FEMIG. Porque, depois que a gente perder a rede FEMIG... E ninguém aqui vai me dizer que está em perigo, sim. A rede FEMIG está em perigo, sim. Hospital a hospital. Depois a gente vê o governador fazendo um videozinho falando de hospital regional, que ele está acabando. E é sempre o PT, porque, se tirar o PT da vida do governador, não sobra nada para ele. Isso é a psicologia. A psicologia, cadê a lua? A psicologia deve explicar. Sem o PT, muita gente não tem o que fazer na vida. Mas aí faz o discurso. Mas o que eu quero... Eu estou me lembrando disso, por isso. Faz o discurso do hospital regional, mas qual é a função de hospital regional que não é o serviço público, não é o poder público que está prestando serviço à população? Qual é o sentido de você fazer uma gestão que você vai privilegiar os seus colegas empresários para lucrar com dinheiro público e não fazer a administração direta? Ah, não dá certo. Eu nem sei. O governo tentou antes de dizer que não dá certo? Tentou de verdade? Investiu na gestão pública de todos os hospitais da rede FEMIG? Investiu nos servidores? Investiu na valorização? Para depois dizer, ah, bem, não deu certo. Não. Retira do serviço público antes de fazer o investimento necessário. Então, a gente tem que forçar, pressionar pela valorização do serviço público. Acho que essa é a nossa tarefa. Parabéns, presidente. Eu queria essas respostas da situação dos servidores com as OS e da situação dos servidores com a questão das creches. Essas respostas seriam importantes que nós pudéssemos avançar com elas aqui. No mais, sigo aqui acompanhando a audiência e lutando contra a privatização da rede FEMIG, porque é o que está em curso nesse momento, é a privatização da rede FEMIG. Obrigada, presidente. De maneira alguma, acho que a professora, eu chamo de deputada, às vezes de professora, que a gente não pode esquecer quem nós somos, de onde a gente veio. Mas a deputada e professora Beatriz acabam de nos brindar com uma aula e alguns questionamentos que são importantes. Eu queria só complementar, também já deixando uma pergunta. Onde que o OS deu certo? Para que alguém nos responda isso. Primeiro, vamos pegar aqui, na sua fala, eu me recordava de três experiências desastrosas em Minas Gerais. Contagem? Sim. Antes da Marília, não é? Antes da Marília. Patos de Minas, quando um grande hospital foi fechado em Patos de Minas, o São Lucas, por isso que, quando se fala em OAS, os servidores do Antônio Dias e a população de Patos de Minas, ela arrepia... Eu não ia falar Betim, porque Betim é uma experiência muito parecida com a de contagem. Mas já falaram de Betim, então vamos citar quatro aqui. Frutal, que aconteceu uma tragédia onde, recentemente, a prefeitura de Frutal teve que reivindicar o controle do município para que o hospital não fechasse e deixasse de atender Frutal e toda aquela região. Essa é uma questão que eu quero aqui levantar. A outra é que, esses dias, eu ouvia de alguém do governo que OAS é diferente de desmontagem do SUS. não é diferente, porque, se existe algo básico no SUS, chama-se gestão tripartite. A partir do momento em que você tem OAS, esse pilar básico já não existe. Então, essa é uma questão importante. E aí, deputada Beatriz, deputada Ana Paula e demais convidados aqui, a gente também questiona o seguinte, será que as pessoas se esquecem de uma história recente no país? Se eu fosse governador de Minas, eu ia olhar para o Rio de Janeiro e pensar, mas tem um governador lá que está preso por causa de OAS na saúde. Tem um governador que foi preso, que foi empichado por conta de OAS na saúde, com editais, que eram editais semelhantes aos que estão sendo feitos aqui, com essas vírgulas e essas letras já direcionadas, onde você tinha ali, junto a esses editais, o direcionamento também das empresas que seriam contratadas pelas OAS para fornecimento de medicamentos, fornecimento de aparelhos e por aí vai. E a gente sabe o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, o escândalo dessas OAS. E aí, uma questão muito simples para a gente pensar também aqui. Sabe por que a OAS está doida para pegar o sistema de saúde? Porque ela sabe que dá dinheiro, tem lucro, que não é o objetivo da FEMIG. O objetivo da FEMIG não é ter lucro. O objetivo da FEMIG é prestar serviço público de qualidade e fazer justiça social com os mais pobres, com os menos favorecidos. Mas essa lógica do lucro pelo lucro na saúde, nós vamos combater o tempo todo aqui enquanto eu estiver nessa casa e tenho certeza que outros deputados aqui também, como as duas que estão presentes aqui nesse espaço, para que a gente preserve o SUS em Minas Gerais e preserve um patrimônio que está entre os maiores patrimônios da saúde da América Latina, porque eu não me canso de dizer o que a FEMIG representa para a saúde da América Latina. Mas esse patrimônio, ele só existe porque existem servidores de qualidade e servidores que nós não gostaríamos que fossem aos poucos e gradualmente substituídos por servidores, nada contra a MGS, desses estão sendo contratados, mas eles não foram preparados, não foram treinados, não têm expertise para substituírem os senhores e as senhoras prestando um serviço sucateado, que é a velha lógica do sucatear para privatizar. Por isso que nós estamos aqui nessa audiência, queremos respostas, mas lutaremos com todas as forças, inclusive legislando, porque nós temos saídas legislativas aqui para impedir que as OESs possam tomar conta como aves de rapina que vêm para sugar aquilo que é patrimônio do nosso povo mineiro. Renato, agora, então, com a palavra para fazer a sua contextualização, situar como se encontra aí na visão de quem conhece como ninguém a rede FEMIC. Boa tarde a todos e todas. Só um minutinho, Renato, eu vou, só para a gente controlar o tempo, vou te dar dez minutos, dez minutos para cada convidado aqui. Pode ser? E depois a gente volta lá. Desculpa, com a palavra, para a gente contar o tempo aqui. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao professor Clayton, à Beatriz Serqueira, à Ana Paula, o agendamento dessa audiência tão importante nesse momento oportuno e importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde. Já há algum tempo, nós temos convivido com uma situação dessa insegurança criada por esse governo na questão da terceirização da estrutura da saúde. Isso já veio ocorrendo desde 2019. A luta que nós tivemos nesse enfrentamento tentando impedir essa linha de ação que tem sido adotado pelo atual governo no desmonte do sistema de saúde. Quando nós, pela primeira vez, a fala do governo da implantação das OESs, nós fizemos uma grande mobilização do controle social, mobilizamos trabalhadores e fizemos uma resolução do próprio Conselho Estadual de Saúde, que está sendo representado pela sua vice-presidente, que eu também sou conselheiro estadual, onde nós baixamos uma resolução aprovada pelo Conselho, colocando a questão legal e colocando a posição contrária do Conselho Estadual de Saúde. Mas, ao longo desse período, mesmas ações desenvolvidas pelo Conselho, colocando impedimento, inclusive encaminhando uma ação na justiça que aprovou que teve uma determinação judicial que teria que ser ouvido o Conselho Estadual à instância de controle social, mesmo assim, o governo continuou colocando algumas ações no sentido de dar continuidade à implantação das OES aqui no Estado. E é por isso que eu estava até falando ao professor Cleiton, que era importante inicialmente a gente estar ouvindo também o posicionamento do governo do Estado, que quando nós tivemos conhecimento, além de duas unidades hospitalares, duas regionais, o hospital Antônio Dias, o hospital João Penido, que já teve parecer, inclusive, da justiça colocando a ilegalidade por ser inconstitucional essa medida tomada pelo Estado, nós tomamos um outro edital em encaminhamento por parte do Estado, que é o hospital Cristiano Machado. Isso nos assustou. o descumprimento da lei, um governo fora da lei tentando descumprir uma determinação de uma instância de controle social que tem o caráter deliberativo. Se não bastasse somente isso, que nós vimos agora mais recente, e por isso que nós chamamos todas as entidades da área de saúde, que compõem a saúde, que nós até propusemos, está criando um fórum em defesa da saúde e dos hospitais da FEMIG, para que nós possamos estar impedindo de forma unificada aqueles que são contrários à implantação de OES aqui no nosso Estado, pudessem aprofundar no debate e buscar uma instância jurídica naquilo que fosse legal para impedir que essa ação fosse desenvolvida. e é por isso que nós pedimos inclusive a CUT para estar presente conosco, nos ajudando, chamando também as entidades, os movimentos sociais que têm compromisso com a saúde, que têm compromisso com a vida, que pudessem estar nos ajudando para impedir que essa ação venha cada vez mais ter ocorrência. Mas lembrando também que recentemente chegou o Conselho Estadual junto ao hospital João Paulo II e o próprio João XXIII, o desmonte que estava sendo tentado ser feito pela FEMIG, no desmonte das farmácias, tentando retirar os farmacêuticos que pudessem estar atuando e sendo substituído por uma empresa terceirizada. Nós tivemos que estar fazendo essa ação e mais recentemente também a outra ação por parte do governo do Estado, a substituição dos TOS por trabalhadores da MGS. Essa tem sido a linha de ação adotada pela direção da FEMIG no desmonte dessa estrutura. Eu gostaria de estar fechando dizendo o seguinte, a responsabilidade, a formação e a capacidade desses trabalhadores no seu dia a dia em defesa da saúde, ela foi mais uma vez comprovada nessa pandemia. Por mais que o governo tentasse atuar e ir criando ações contrárias a esse conjunto de trabalhadores nessa pandemia, esses trabalhadores continuaram na sua prestação de serviços. não fizeram greve, mas criticaram e não fizeram nenhum desmonte dessa prestação de serviços. E eu falo isso para estar pedindo apoio a esse parlamento que continue nos ajudando e impedindo que essa ação que está sendo desenvolvida pelo governo não tenha a sua eficácia. E tentando também dialogar com a sociedade, que ela que é usuário do serviço público no nosso Estado, a defesa dessa instituição. o que nós temos hoje, e eu carrego na camisa que nós fizemos desde 2013, a defesa do sistema antisaúde, que é um patrimônio do povo brasileiro e nós não podemos impedir a cada momento uma linha de ação de um governante que vem permanecendo na estrutura da saúde tentar desmontar esse sistema. e isso nós temos que chamar o clamor da sociedade para que a gente possa defender como profissionais de carreira desse Estado que temos compromisso com a vida, que quando nós falamos de SUS, nós estamos falando de vida. E quem tem compromisso com a vida fazer defesa desse sistema. por isso que eu tenho valorizado em muito essa ação e essa audiência que está aqui sendo realizada aqui agora para que nós possamos, unindo os esforços para fazer defesa desse sistema, para impedir que nós ouvirmos na semana passada nessa reunião do Conselho, quando o governo colocou que a OES é um projeto de governo e nós não iremos recuar. E com isso eu vejo que é importante nesse momento, quando eu ouvi isso, é necessário que nós, trabalhadores, nós, sociedade, e nós clamamos a esse parlamento para impedir que esse governo venha tomar tamanha atitude e que nós sempre fazemos a defesa da FEMIG e fazemos a defesa da estrutura da saúde. Se a FEMIG estiver indo agora, daqui a pouco é a Fundação Emominas, daqui a pouco é a Secretaria de Estado da Saúde, daqui a pouco é o Clemente Feria. No meu entendimento, com essas ações, esse governo não tem compromisso com a saúde, ele tem compromisso com o setor privado. É por isso que ele criou uma secretaria, no meu entendimento, para tratar agora dessa parceria público-privada. O desmonte que eles estão fazendo da Fundação Ezequiel Dias, também, aonde ela poderia estar produzindo a vacina que está sendo feita pela Universidade de Minas Gerais, poderia estar sendo realizada ali o desmonte daquela instituição que está ocorrendo no último período. E é por isso que eu vejo, nesse momento, é importante a unidade das entidades para que nós possamos intervir, fazer uma grande mobilização para impedir e resgatar, resguardar a estrutura da rede FEMIG, os hospitais da rede FEMIG, e que nós temos que colocar aquela palavrinha, a OS, aqui não, e tem que haver defesa do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e desse parlamento, aqueles deputados que têm compromisso com a vida e têm compromisso com a saúde. Seriam essas considerações iniciais que eu estava querendo fazer. Obrigado, Renato. Quero registrar também a participação, a presença do membro titular dessa comissão, de forma remota, o deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra para as suas considerações, vou chamar aqui o Carlinhos, Carlos Augusto Espaço Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais. Com a palavra, Carlinhos, por dez minutos. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a vocês, os deputados, que estão aqui mais uma vez trazendo para a gente essa oportunidade de estarmos criando essa frente, essa frente de resistência contra uma tentativa de sucateamento da saúde. De fato, tanto a Beatriz quanto o Cleiton falaram que essa luta é antiga, que já estivemos aqui em outra oportunidade fazendo essa discussão. Lembro que a primeira vez que a FEMIG, a primeira vez não, a primeira vez que este governo, foi no primeiro ou segundo ano do governo, eles levantaram essa discussão das OSs na FEMIG, chegaram a apresentar em projeto, todo um planejamento, chegaram a tentar convencer os trabalhadores de que a medida seria boa para eles e nós fizemos toda uma campanha contra, tanto para esclarecer os trabalhadores quanto a sociedade. Naquele momento, nós conseguimos resistir, gente, nós conseguimos criar um foco de resistência. Eu lembro que veio aqui a Assembleia Legislativa, teve presente representantes da CEPLAG, onde, inclusive, criaram a comissão para apresentar, segundo eles, e nos explicar passo a passo o que iria acontecer com os servidores para dizer que a coisa não ia ser muito ruim. Vai doer, mas vai doer pouco. Foi feita a comissão, nós tivemos nessa discussão e, como foi colocado aqui mais uma vez, eles não deixaram, claro, em nenhum momento, nenhuma garantia aos trabalhadores. E, mesmo que tivessem deixado, e nós deixamos isso, claro, para eles na época na comissão, nós não estávamos brigando para implantar a OAS com garantia para trabalhadores. Não era isso. Nós estávamos brigando para a manutenção do serviço público no modo de atuais. não estávamos negociando medidas para ser menos ruim para trabalhador. Mas, mesmo assim, naquela época, eles não demonstraram que havia alguma medida ou que o processo não seria ruim para os trabalhadores. Estou reafirmando isso porque, agora, é recente, lá em Patos, como já foi falado que lá está o processo de implantação da OAS, Nós estivemos lá fazendo uma discussão com os trabalhadores porque, antes de irmos, a FEMIC soltou uma cartilha. Ela está investindo na opinião dos trabalhadores. Eles fizeram uma cartilha com detalhes falando para os trabalhadores que não vai ser ruim, que não vai ter prejuízo para eles aceitarem. Não querem que eles façam a resistência. E nós fomos lá fazer esse debate com os trabalhadores para tirar essas dúvidas. E, um dia antes, a presidente da FEMIC esteve lá, um dia antes da nossa Assembleia, inclusive falando que era para desmarcar a Assembleia, que não havia necessidade. E ela, de novo, pessoalmente, chegou a citar para os trabalhadores de que não haveria esses prejuízos que o pessoal estava comendo, porque, depois que passasse a OAS, a FEMIC iria pensar o que fazer com esses trabalhadores. Quer dizer, ainda teve essa cara de pau, de ir lá para dizer, olha, a gente deixa vir, deixa acontecer, e depois a gente conversa sobre o destino de vocês. Mas eu quero garantir, segundo ela, foi palavras dela, quero garantir que não vai ter problema para ninguém, que ninguém será prejudicado. Foi o que ela afirmou. Ela afirmou, mas não disse como que fica o plano de carreira, como que fica o processo de avaliação, como que fica a situação dos funcionários que não optarem e ser administrado pela OAS? Porque é um direito do servidor não querer ser. Está lá na lei. Para onde eles vão? Sendo que lá só tem um hospital. Isso ela não detalhou, não explicou. Ou seja, há um desespero, há uma insistência na FEMIC em quebrar essa resistência nossa, dos servidores, contra a implantação desse projeto. E por que isso é importante, gente? se para a FEMIG, para o governo, é importante não deixar os servidores fazerem a resistência, é porque eles sabem que vai depender da gente, vai depender de nós, servidores, não deixar isso acontecer. Eu sei que isso vai ser péssimo para a população, já foi falado aqui as experiências que tivemos em Minas. O povo de contagem sofreu. Sofreram durante quatro, uns três anos, porque foi no outro governo, no primeiro ano ele fez o plano, reformou o hospital municipal, botou a OAS, depois de um ano de OAS começou o sucateamento do serviço. O povo sofreu. Sorte que a Marília foi eleita, foi lá e recuperou. Então, o povo vai sofrer. Mas a questão da primeira resistência, a gente tem que ser nossa, porque, para o povo reagir, às vezes demora um pouco, eles têm que ver acontecer, eles ficam naquela ilusão de que o Zema foi para a televisão anunciar de que lá em Patos vai melhorar a assistência, vai ampliar o serviço. Aqui estão dizendo que vai melhorar o Júlia, que fazendo esse serviço de terceirização do bloco cirúrgico do CTI, vai melhorar, que é mentira. o Júlia tem quadro de pessoal, tem estrutura e capacidade de fazer um bom serviço, se deixarem. Mas eles sucateiam, impedem a implantação do serviço para justificar, depois dizer que está melhorando. Então, para o povo sentir esse problema, sentir essa deficiência e reagir, que o povo vai reagir, leva um tempo. Mas nós, servidores, estamos lidando, estamos vendo isso, gente. Nós estamos no dia a dia vendo o que está acontecendo dentro dos hospitais. Então, o governo e o FEMIG sabem que a primeira resistência parte da gente. Para não haver essa resistência, eles, no primeiro momento, estão com esse papo de tentar convencer os trabalhadores de que o processo de terceirização... Ah, não é terceirização, é entregar para uma empresa. Tá, dá o nome que quiser. Tirar da FEMIG a gestão do serviço de que isso não vai ser ruim para nós, servidores. Então, eu quero reafirmar isso. Primeiro, a resistência inicial tem que ser nossa, nossa dos servidores. Primeiro, porque vai ser ruim, sim. E, depois que cada um começar a perder os seus direitos, que começarem a ser... que eles estão comendo pelas beiradas, pega lá em Paz, pega em Juiz de Fora, pega agora o Cristiano, pega o Júlio, para não haver essa resistência de todos. depois que for pegando pelas beiradas, claro que fica mais difícil. Fica mais difícil fazermos um movimento coletivo dos trabalhadores da FEMIG contra essa entrega do nosso serviço para a terceirização. Bom, diante deste quadro, eu sei que a grande questão, deputados, a grande questão para os servidores, que são conscientes desse risco, e mesmo quem não está nem aí se vamos perder ou não, mas tem consciência, tem uma consciência de que devemos defender o serviço público pensando na população, pensando na gente também como usuário. Então, essas pessoas que têm essa consciência, elas, hoje, têm uma pergunta. A grande questão é o que fazer para a gente combater este processo. como eu falei, já vem de anos essa discussão. O governo recuou no primeiro momento e agora ele investe de novo e de uma forma mais ativa. Então, quais são as armas ou possibilidades de instrumentos de ações que podemos estar tomando e estamos dispostos a contribuir para isso, para que a gente possa estar impedindo? Essa é a questão que a gente também traz hoje aqui para a Assembleia Legislativa. eu sei que uma solução mais fácil nós tentamos, a solução que seria mais simples e resolveria isso, nós tentamos, mas, infelizmente, não conseguimos, que foi impedir a reeleição do governo Zema. Se isso tivesse acontecido, se ele não tivesse sido reeleito, nós estaríamos agora com esse fantasma de novo desse sucateamento. Infelizmente, não conseguimos. Mas, agora, diante desse quadro, quais são as ações que podemos estar juntos, contando com o apoio da Assembleia, podemos estar fazendo para começarmos a estar barrando todo esse processo que a FEMIG está fazendo. A nível de hospitais, de trabalhadores, temos toda uma dificuldade de ações próprias, além das ameaças, eles estão julgando pesado. Hoje, na FEMIG, há um processo de processos administrativos contra os funcionários, há uma escalada de aberturas de processo administrativo por qualquer coisinha. As gestões de alguns hospitais estão sendo feitas com pessoas que não são servidoras públicas, ou seja, não têm compromisso, não estão nem aí com o que vai acontecer mais na frente com os hospitais. Isso também dificulta esse diálogo da gente com as gestões dos hospitais. São pessoas que não estão pensando no futuro. estamos dispostos a fazer greve? Sim, mas a greve é um instrumento que a gente utiliza para chamar a atenção. Não é este governo, Zema, que tem aquela sensibilidade ou preocupação com questões de serviço. Se ele não está nem aí para o serviço sendo sucateado, não vai estar nem aí para o serviço parado como forma de pressão também. Mas estamos dispostos, nós estamos dispostos a estar articulando, fazendo movimentações, o que for necessário, para, junto com vocês, estarmos buscando instrumentos de combate e enfrentamento. Eu sei que a nível também judiciário, a Joseli, que é a promotora de saúde, tem agido, ela já entrou com alguns processos. Recente agora, nós da Steng e dos Síndipros estamos entrando como amigo Cury em um dos processos para poder reforçar esses processos judiciais contra a implantação das OES. É uma ação também que nós judicialmente estamos tomando. Para concluir, Carlinhos, por favor. Sim, mas queríamos saber de vocês também isso, como podemos, juntos, ou como podemos estar contribuindo para essa batalha contra esse governo e esse processo de acabar com a saúde. muito obrigado. Primeiro que eu vou falar aqui em nome, em meu nome, tenho certeza em nome das colegas aqui, deputado Virgínio Guimarães, os nossos gabinetes estão de portas escancaradas para receber todo e qualquer tipo de denúncia de assédio moral, de pressão que foi exercida no ambiente de trabalho, para que o trabalhador, a trabalhadora da saúde venha a deixar de resistir a esse processo. Eu quero lembrar, Carlinhos, e aqueles que estão aqui, 2019, foi no primeiro ano do governo Zema que nós tivemos uma audiência pública, e me lembro exatamente o mês, agosto, pela Comissão de Saúde, presidida pelo, então, doutor Carlos Pimenta, ele abriu espaço, e eu me lembro que nós tínhamos aqui a presença na época do então secretário de Planejamento, Otto Levy, a quem eu quero fazer aqui uma honrosa menção pelo seguinte, quando surgiu esse barulho da possibilidade de terceirização da rede e da saúde em Minas Gerais, eu estive na cidade administrativa e disse para ele, Otto, eu queria fazer um pedido, que antes de qualquer movimentação nesse sentido, que eu visse os trabalhadores da FEMI, que eu visse a Assembleia Legislativa. Hoje eu quero trazer aqui a conclusão, muita gente não sabe, quando nós terminamos aquela audiência pública que alguns de vocês estavam presentes, veio muita gente do interior, deputada Beatriz Serqueira deve se recordar, deputada Ana Paula também, tínhamos gente até para fora aqui do espaço do Zé de Alencar e até houve algumas discussões. Quando terminou a audiência, o secretário de Planejamento me procurou aqui e falou assim, professor, quero te agradecer. Enquanto eu for secretário de Planejamento de Minas Gerais, eu vou convencer o governo a não caminhar para essa questão de organizações sociais. eu fui convencido nessa audiência pública de que esse, de fato, não é o melhor caminho. E a gente sabe que ali estava a fala de alguém que se coloca como um liberal e a gente até respeita os liberais, mas na saúde, que é, como na educação, como na segurança pública, que são pilares da justiça social, do serviço público. Então, por isso, Carlinhos, há esperança que também de que nós, nesse momento, sejamos ouvidos. Que, mais uma vez, através de uma audiência pública, da fala de vocês e até da própria demonstração de um cenário histórico recente, esses dias eu fiz essa pergunta que eu fiz aqui no começo. Me mostre onde o OES deu certo. Aí alguém falou assim, em Goiás. Aí eu já mostrei a matéria. Deu certo até um certo tempo. Mas os advogados das OES e os ex-gestores estão todos hoje na cadeia por desvio. Então, mais uma experiência. Estão presos, os advogados foram presos, gestores foram presos, 80 milhões de desvio, carro de luxo na casa de não sei quem, compra de mansão não sei de onde, com dinheiro público, com recurso público. Eu quero deixar claro aqui, pessoal, nós não temos nada contra organizações sociais. Eu sou um defensor do terceiro setor de OES, mas OES na saúde, não. Na saúde, não. Que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Quero convidar para a sua fala. Pode, claro, claro, claro. Obrigada, presidente. O Carlinhos nos pergunta o que fazer para combater a OES. Então, eu já devolvo para casa, Carlinhos, sou professora, não é, gente? Nós vamos votar orçamento aqui na casa. Na peça orçamentária, é o lugar para a gente proibir OES. Então, eu diria, acompanhe o debate de orçamento, porque vai ser aprovado agora na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e, na sequência, vai para plenário. As emendas, nós já apresentamos. Isso eu estou te dizendo para acompanhar, porque tem emendas sobre isso no orçamento. Todo ano, a gente apresenta emendas sobre isso. nós podemos impedir a continuidade desse desmonte da rede FEMIG por uma legislação onde, no orçamento, se proíba ou se restrinja o envio de dinheiro público para a OES. Então, esse é o primeiro lugar para nós disputarmos agora, nos próximos 15 dias, porque, se nós ganharmos essa batalha, que, por óbvio, o governo vetará, e aí a gente precisa ganhar o veto, nós teremos condições de proteger a FEMIG dessa ideia de privatização. Então, é esse. O próximo passo para os próximos 15 dias, a mobilização é em torno disso. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária é onde vai aprovar o parecer, aprovando ou não emendas apresentadas pelos parlamentares, na sequência plenária. Mesmo quando uma emenda não é aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ela pode ser levada ao plenário e a gente faz o debate em plenário. Então, os próximos 15, 20 dias, não sei, por aí, antes do recesso, é esse o lugar para a gente fazer um processo imediato e o parlamento é, sim, o lugar em que nós podemos impedir a privatização e o desmonte. Então, sempre tem alternativas no âmbito do parlamento. Eu diria essa, imediata, que todos os movimentos aqui presentes, o Conselho Estadual de Saúde, Central Sindical, que é a nossa CUT, e os sindicatos se organizem de modo que, nos próximos 15 dias, se dediquem a essa batalha e a essa possibilidade de vitória no voto interno, aqui, conversando com os colegas parlamentares. Então, vamos dar um spoiler, então. eu tenho uma emenda na saúde, a deputada tem uma emenda na educação. Então, vocês já podem acompanhar, porque, uma vez aprovadas essas emendas, esqueçam essa questão de OES. Mas a gente precisa que vocês estejam aqui conversando com os deputados, pedindo apoio, e nós vamos comunicando aí. Então, Carlinhos, precisamos aí de vocês. e fazemos isso para ajudar o Estado. Essa é a questão. Ninguém aqui está fazendo oposição por oposição. Entendemos que isso é bom até para o próprio governo, de fortalecer a saúde. A gente ouviu isso aqui o tempo todo de membros do Partido Novo, de alguns. Não, o Estado tem que cuidar só de saúde, de educação, de segurança. alguns, porque teve um que falou para mim que o problema do Estado é só segurança, porque a única coisa que não tem fora na iniciativa privada é segurança. Que, se o pobre não tiver um atendimento na saúde pública, ele pode procurar um atendimento particular. Nós já ouvimos isso aqui. Se o pobre não for estudar em uma escola pública, ele tem a questão da meritocracia, então vai procurar uma escola particular. É uma realidade, como é que chama? Agora tem esse nome aí. É a realidade paralela. É, mundo invertido. É, mundo invertido, mas tem um nome aí, cara. Multiverso. Obrigado, obrigado. Multiverso, Laura. Isso mesmo. É o multiverso do Novo. Agora, então, com a palavra de alguns membros, não de todos. Com a palavra Lourdes Aparecida Machado, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Representando aqui Ederson Alves da Silva. Então, gente, boa tarde. Queria cumprimentar o professor Clayton na Comissão de Participação Popular, a Beatriz, a Ana Paula, e quem? O Virgílio, e o João Freire, que está, o doutor João Freire, que está nos acompanhando. Eu represento no Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Regional de Psicologia. Então, sou psicóloga, sou trabalhadora do SUS, na saúde mental. Então, represento também várias pessoas aqui. Eu queria cumprimentar a mesa em nome de vocês. Nós já participamos de várias reuniões virtuais com o Conselho Estadual de Saúde. E a gente sabe que essa luta nossa está aí há bastante tempo. Essa pergunta, onde a OES deu certo, a gente não conhece, porque a gente está no Conselho Estadual de Saúde há bastante tempo, inclusive em Goiás, quando você citou, a conta do salário dos trabalhadores e dos trabalhadores voltou para o Estado, porque a OES também não pagou. Então, além de todos os prejuízos, ainda ficou essa conta para o Estado pagar. E aí, quando a gente fala em empresa terceirizada, eu fico pensando o que é isso de uma empresa sem fins lucrativos. A gente consegue pensar em uma empresa que não tenha fins lucrativos? Não é um trabalho voluntário, porque vai ter um pagamento. E aí, eu falei isso na última reunião do Conselho Estadual, me parece um pouco que o nosso governador, talvez por ser um grande empresário, ele confunda a saúde, a educação com as lojas de eletrodomésticos, com os postos de gasolina, achando que a saúde e a educação estão nesse patamar. E aí, eu queria até colocar aqui, queria que ficasse registrado o professor Cleito, que não é a primeira vez que o Conselho Estadual de Saúde não é escutado. A gente tem essa dificuldade com esse governo desde o início, desde a realização das conferências de saúde. Nós não temos o apoio do governo, o Conselho Estadual de Saúde não é escutado, a coisa vem pronta. E aí, essa fala de segunda-feira que fala que a OES é um projeto do governo e que o governo não vai recuar, isso trouxe muita preocupação, porque a gente está com uma ação pública, com o Ministério Público, por meio da doutora José Lee, que proíbe essas OES. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou colocando no recuo que nós fizemos, até para vocês entenderem o que o Conselho vem fazendo. A gente identificou, junto com o Ministério Público, e aí tem essa peça, a gente pode trazer para a Assembleia, alguns pontos críticos no mesmo modelo do Hospital Agarrade, que é o Hospital Antônio Dias, lá de Patos, e o Hospital João Penido. E foi pedida a suspensão desses editais por um pedido, por um pedido de tutela de urgência, porque não foi apresentado. E aí, sem entrar no mérito, porque existe uma resolução a 064, de 2019, que o Conselho Estadual de Saúde se posiciona contrário às OES, em função de todas as deliberações das conferências que já foram realizadas em Minas Gerais. Mas, independente disso, não existe um plano de trabalho com essas OES que vieram para a rede FEMIG. Então, essa terceirização foi anunciada e, de uma forma paralela, à precarização da rede, porque não tem investimento na rede FEMIG. E a gente está falando só da rede FEMIG, não estou falando dos outros dispositivos. teve uma ausência de investimentos e não tem uma organização gerencial da rede. Então, primeiro, se precariza a rede. Existe um quantitativo que está aqui no processo de um número de profissionais que dariam conta de atendimentos ambulatórios, de cirurgias, e isso está muito aquém do que era o esperado. Então, é só para dizer que não está funcionando e, se a gente não está funcionando, a gente vai ter que colocar uma OES para que a coisa funcione. Então, essa é um pouco a lógica do que vem sendo apresentado. Então, a gente tem uma baixíssima produção hospitalar e ambulatorial. Então, se eu não financio, é o que o Estado está fazendo, eu não financio, eu não gerencio para que isso se precarize e eu fale assim, eu vou ter que chamar alguém lá de fora para dar conta dessa rede. E aí, propôs a terceirização. Então, nesse processo, tem alguns pontos, eu não vou ler todos os pontos, eu vou ler só o capítulo de cada ponto e, se for de interesse da Assembleia, a gente pode mandar. Então, alguns pontos críticos analisados no âmbito desse inquérito civil. Primeiro, o Conselho Estadual de Saúde é contrário ao modelo proposto, isso não foi apresentado no Conselho, mesmo após a resolução, o Estado mantém a posição e essa mudança de gestão não foi sequer discutida no Conselho. O Estado de Minas não apresentou um estudo de economicidade, de vantagem, de viabilidade da transferência de gestão para a OES. Teve uma ausência de previsão de custos do hospital João Penido e também do Agarrade, não teve uma previsão. A questão da normativa quanto à solução jurídica é adotada para os servidores e servidoras efetivas também, que não concordam com a sessão da OES e tem uma falta de previsão administrativa para se resolver isso. Então, isso entra hoje na discussão que estamos trazendo aqui, que é a precarização dos vínculos. Isso sem contar que o Estado não faz concurso público. Então, o edital não tem objetividade, apresentou pontos pouco elucidativos, e desvantajosos ao interesse público. E aí vulnerabiliza a fundação, vulnerabiliza o Estado, os trabalhadores, as trabalhadoras e, principalmente, a população assistida. E a ausência de informação sobre os limites contratuais constantes no acordo de cooperação celebrado. E aí, quando falo de João Penido, falamos também do Agarrade, de Patos de Minas, a fim de evidenciar os direitos e deveres pactuados, que deverão ser salvaguardados em uma eventual terceirização. Então, esses limites contratuais não foram colocados. Só um minutinho aqui. Bom, aí, quando a gente coloca isso, quando a gente fala em democracia, que o deputado colocou aqui, a gente tem que reconhecer o poder das conferências, e isso, esse espaço de participação não está sendo respeitado pelo Estado. E é importante a gente colocar isso, porque, na realidade, o que se observa é que o serviço público no país, como o deputado colocou, ele vem sendo terceirizado, mas em nenhum lugar tem uma experiência positiva, não que a gente conheça. Então, nós já solicitamos em uma plenária do Conselho que isso fosse apresentado para a gente. inclusive, a gente já trouxe no Conselho experiências que não deram certo para mostrar que não dá certo, e a gente pediu uma coisa positiva e isso não apareceu a hora nenhuma. Então, bom, e aí o Estado renuncia a sua capacidade gerencial e coloca aí na questão da terceirização. E estou acabando, deputado, só quero pegar a questão do Conselho Estadual aqui. Bom, o fato de não ter sido submetido ao Conselho Estadual, que teria a proposta de debater, de atingir essa decisão do Poder Executivo, fez com que o Conselho elaborasse, e essa história não é nova, da terceirização, em 14 de outubro de 2019, a Resolução 64, que cita as deliberações das conferências, que é contra a terceirização, e também as decisões da Câmara Técnica de Gestão e Força do Trabalho, que aqui eu e o Renato participamos. Tem mais alguém, Renato? Não. A Ariete. A Ariete também participa. Então, fizemos essa resolução e que nos colocamos contrários a essa proposta do governo. que a escolha de políticas públicas devem atender, de fato, ao interesse público. Então, é sobre isso que estamos falando, deputado Cleito. Precisamos fazer com que o Estado respeite o controle social, porque existe a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8142, que não é respeitada. Então, nós temos esses editais aqui que estão sendo colocados e, mesmo assim, não há um reconhecimento por parte do Estado. Então, pensamos no não cumprimento de uma norma. Então, é isso, a ineficiência desse serviço público. E gostaríamos, então, de ressaltar e deixar aqui registrado na Assembleia que vamos continuar com a ação com o Ministério Público, pensando agora nisso que a deputada Beatriz colocou, porque nós precisamos fazer com que o Estado respeite as leis. Existe um descumprimento de lei. Uma delas é o controle social na saúde. E aí, eu acho que depois a gente fica para o debate, acho que seria melhor. Está ok. Muito obrigado, Lourdes, pela sua participação, pelos questionamentos levantados, que são os questionamentos básicos aqui, o que a gente sempre pergunta, onde deu certo. Aí, como quem representa aqui um conselho estadual e que tem contato com outros conselhos, não consegue trazer essa resposta, porque não deu certo em lugar nenhum. Foi em um dos debates aqui, uma vez, aqui na Assembleia, que eu perguntei para o presidente da CEMIG, o primeiro presidente da CEMIG dessa gestão, onde que se privatiza a energia no mundo. Aí, ele gaguejou e soltou um Estados Unidos. Aí, eu falei, não, o senhor está enganado, quem controla a energia nos Estados Unidos é o exército americano, porque é um setor estratégico. Então, eu sempre digo que a gente está pronto aqui para o debate e para ouvir, se tem experiência boa, a gente quer conhecer. Você me deu a resposta, não tem. Vamos ver se alguém tem alguma experiência. Não sei se o Jair conhece, Jair. Mas, com a palavra, Jair Nogueira, filho, presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Oi, Cleito. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da saúde. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Beatriz Serqueira, o Virgílio e o Freire, que estão com a gente também, Jean Freire. O professor Cleito, eu não conheço também, não, não conheço. Estou até pesquisando aqui na internet, não tem nenhuma OS que deu certo, não ganha nenhum acho do mundo. E você citou, Cleito, a questão da CEMIG, como é que o processo é parecido. Como é que o processo é parecido. E a gente vê essa questão tão parecida e tão orgânica que eles fazem quando eles querem privatizar ou terceirizar um serviço, que é o mesmo formato que eles fizeram na CEMIG, na Copasa, em outras empresas do Estado. E é o mesmo formato que o PSDB usou nos anos 2000. E, coincidentemente, quem está no comando do governo novo, do Zema, é também o PSDB, que está aí participando. E, Carlinho e Renato, tem um processo muito parecido, que a gente tem que ficar muito atento, e eu falo aqui para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, esse era o mesmo processo que a gente na CEMIG quando começaram a terceirizar a empresa, que foi a tentativa de convencimento de nós, trabalhadores e trabalhadoras, que aquilo era o melhor para a gente, que nós, trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, ficaríamos com o serviço nobre e as empreiteiras pegariam o serviço mais pesado, que nós mantivemos, ia manter os nossos empregos e os nossos salários e os nossos direitos. Isso há 20 anos atrás que eles vinham com essa conversa. Hoje, com tudo que a gente combateu na CEMIG, lutou, brigou, enquanto movimento sindical, enquanto CUT, hoje nós somos 5 mil trabalhadores próprios na CEMIG e 30 mil terceirizados. O nível de acidente na empresa explodiu. Explodiu o nível de acidente na empresa. Mortes, companheiros e companheiras com membros mutilados, que a energia elétrica não brinca, Cleiton, quando não mata, ela aleja a pessoa. Inclusive, descobrimos a empresa, a Beatriz, participou desse processo em 2012, trabalho análogo ao escravo na CEMIG, nas empreiteiras. E, companheirada, não foi lá no norte de Minas, lá no Jequitonha, foi aqui em Contagem. Um galpão de uma empreiteira com trabalho análogo ao escravo por conta da terceirização, que terceirização é isso. Ela não é boa para o trabalhador próprio, não é boa para o trabalhador terceirizado, não é boa para a população, que o serviço da CEMIG piorou e a conta de luz aumentou. Vocês aqui, que são usuários da CEMIG, sabem do que estou falando. não ficou bom para nenhum de nós, nem para o cliente, nem para o trabalhador próprio terceirizado, mas alguém ganhou muito dinheiro. Alguém ganhou muito dinheiro. E, quando eles começaram o processo de terceirização na empresa, os donos das empreiteiras eram os chefes da CEMIG. Uma coincidência danada, eles já sabiam de todo o processo e montaram. Então, a OES vem muito nessa lógica, Renato, e eles trazem um nome bonito na organização social, que, para a população, pode parecer uma coisa boa, não é uma organização social, de repente é uma coisa boa, de repente vai melhorar realmente a nossa vida, como foi feito aqui o relato pelo professor Cleito, pela Beatriz Ana Paula, das cidades que tiveram isso e Contagem, por exemplo, voltou para trás, que é o processo que eles fazem de tentativa de convencimento da população, do usuário, de que aquilo ali vai ser bom para ele. Sendo que a empresa que entra, ela quer ganhar dinheiro, gente, e muito dinheiro, e rápido. Eles querem ganhar dinheiro rápido. Então, eles precarizam, eles deixam de dar manutenção, piora o salário de quem está lá trabalhando, piora as condições de trabalho de quem é próprio, para que eles ganhem muito dinheiro com isso. E sugam o máximo que eles conseguirem sugar, e se lá na frente não der certo, fazem o que está fazendo em Goiás. Devolvam para o Estado. O Estado se vira com isso, porque a saúde é prioridade da população, ninguém, não tem como o Estado deixar fechar, vai ter que continuar mantendo. E isso é um projeto de governo, do governo Zema. infelizmente foi reeleito. Infelizmente. É uma coisa ideológica deles. Eles acreditam no Estado mínimo. A gente, quando vem participar de audiência que tem alguém do Partido Novo, é impressionante a convicção que eles têm que isso é necessário. Em nenhum lugar do mundo, o professor Cleito, está sendo feito isso. É verdade. Onde se experimentou isso, de privatizar quase tudo, terceirizar quase tudo, tanto nos Estados Unidos, Canadá, quanto na Europa, está voltando para trás. eles estão reestatizando as coisas. Porque eles perceberam que certos setores, igual a educação, saúde, segurança, casa da energia, que é o meu campo, são coisas prioritárias que as pessoas não ficam mais sem elas. E, quando tem uma empresa privada que toma conta, eles fazem o que eles querem. Nós tivemos um exemplo disso na Califórnia, no início dos anos 2000. A empresa que pegou a energia da Califórnia privatizada, ela falou, agora eu quero preço tal, se não me pagar, eu não forneço. O Estado falou, mas isso é um absurdo. eles deram um apagão na Califórnia, gente. O Exército americano teve que intervir e tomar de volta a empresa. Então, eles são capazes de fazer tudo. Eles podem simplesmente fechar um hospital e falar, não atendo mais, só atendo se me pagar tal valor. Está comigo? É meu? Então, isso é um absurdo. Então, nós não podemos deixar isso na mão do formato que está. E é muito importante essa luta, Renato, e essa questão de deixarmos as nossas diferenças de lado, se é que existem no campo aqui do movimento sindical que defende a saúde, para nos unificar, para poder fazer essa luta rápida juntamente com a Assembleia, com o que a Beatriz trouxe, o Cleiton e a Ana Paula, da questão do próprio orçamento, Ana Paula, para conseguirmos barrar isso para termos tempo de dialogar com a população, com mais pessoas. E, nisso, a CUT ajuda, que dialogamos com vários sindicatos, com vários setores, para que informemos para as pessoas que isso não é bom, que estão plantando uma semente aqui na FEMIG que depois vai se espalhar. e é o projeto do Zema em 2026. Ele quer transformar Minas Gerais em um laboratório para, em 2026, ele falar, está vendo? Fiz tudo de bom em Minas Gerais e agora quero ser o presidente do Brasil. É isso, o projeto do Zema é isso, gente, ele quer ser presidente do Brasil. Ele tomou gosto pela questão do poder e ele quer. Vocês viram o que ele fez durante a campanha? No primeiro turno fingiu que estava apanhando o Lula para ganhar voto, no segundo turno foi para o lado do Bolsonaro. Então, assim, ele não tem nem caráter político para fazer as coisas e fez o movimento da forma dele. Então, além de tudo que está sendo organizado, Renato, já até conversei com você sobre isso, a gente, porque, olha só, no Brasil, com a mudança de governo, a gente está tendo a oportunidade, através da transição, de ver o que foi o governo Bolsonaro. Nós estamos vendo em um déficit que deve chegar a 700 bilhões de reais. Um governo que não tem orçamento para a saúde, para a educação, para a moradia, para nada, nem para o auxílio emergencial, porque eles falaram tanto, não tem o dinheiro. A transição agora está tendo que fazer todo um processo para ver como é que resolve isso. Aqui, em Minas Gerais, como o Zema foi reeleito, a gente não vai ter esse processo. A gente não vai conhecer o governo Zema, o que fez os quatro anos, porque vai ser um governo de continuidade. Então, nós da CUT, juntamente com vários sindicatos, nós da saúde, educação, com os companheiros da Quiméstica Economia, com a questão estadual de finanças, nós vamos montar o desbalanço do governo Zema, para a gente poder mostrar para a população como um todo o que foi o governo Zema realmente. Onde que ele não investiu, como é o caso da saúde, o caso da educação, onde tem problemas, como é o caso da CEMIG, teve a CPI aqui que mostrou isso claramente. Eu sou funcionário da CEMIG há 34 anos, gente. Eu nunca, nem na época de Nilton Cardoso, eu nunca vi um desmando e um nível de corrupção tão grande na empresa como agora no governo novo. Nunca. Deve estar, não é? Tudo nesse processo. Você vai na Copasa, é a mesma coisa, você vai na FEMIG, é a mesma coisa, está um descalabro o que está acontecendo aqui no Estado e a gente precisa, de alguma forma, que as pessoas saibam disso. Então, esse desbalanço, esse material que a gente vai estar soltando, ele vai ajudar nesse debate do que está acontecendo aqui em Minas Gerais. E é importante essa luta de vocês aqui e eu queria só deixar um porém. Eu conheço vários trabalhadores, trabalhadoras, Beatriz, Ana Paula e Clayton, da MGS. O que aconteceu com a MGS foi uma sacanagem que o governo do Estado fez. Ele fechou vários setores, inclusive a Hawaii, aqui na Praça 7, pegou os trabalhadores, trabalhadores da MGS, e falou, ou vocês vão, por exemplo, para a saúde ou serão demitidos. Não foi nem isso, Neuza. Ou vocês serão demitidos. As pessoas não tiveram opção, gente. Não tiveram opção. Os companheiros, companheiros da MGS que estão lá, não estão também por vontade deles, não. Eles estão obrigados ou serão demitidos. E são trabalhadores concursados, que não foram concurso, não previa esse tipo de coisa que eles estão fazendo agora. Então, além de a gente ver essa questão da terceirização que está acontecendo, de brigar contra as OS, nós temos que ter uma forma de conversar com os representantes dos trabalhadores da MGS, com os próprios trabalhadores, para ver de que forma nós vamos conseguir resolver isso. que ali não é o local onde eles devem estar, na saúde. Mas também, como vai sair dali, vai para onde? Então, até a Assembleia aqui, Ana Paula, a gente podia discutir também como é que é feito isso. O governo fez uma jogada, Cleito, muito sacana com eles, sabe? Pegou os trabalhadores, chamou, falou, você vai para tal lugar, inclusive fora de BH, quem era de BH? Você vai para vários locais ou vai ser demitido. Alguns pediram demissão. que, para quem às vezes não sabe, o salário médio da MGS é R$ 1.200. Alguns pediram demissão, falaram, não fico. E os que ficaram estão sendo obrigados a ficar nessa área da saúde contra a vontade deles também. Então, a gente fazer todo esse trabalho de como é que a gente consegue acabar com a terceirização aqui, acabar com as OS, e também como é que a gente consegue ajudar os trabalhadores e trabalhadoras da MGS para ter uma outra função, um outro local que não seja ali na saúde, para a gente poder ter o atendimento correto na saúde para todos nós. Então, cooperada, contem com a CUT nessa organização, nessa ajuda. A gente vai estar marcando reunião, não é, Renato? Para poder estar mais fechado nessa organização, esquecer as diferenças que tem. Vão para cima e a gente tem que dar muito trabalho para esse governo Zema, porque ele abriu a asa agora e terminando, Cleito, achando que com a reeleição ele vai fazer um governo tranquilo. Nós temos que fazer um processo que o Zema se arrependa de ter sido reeleito. Obrigado, gente. Obrigado, Daljairo, pela sua participação, pela sua presença. É muito importante a gente ter uma central como a CUT ao lado dos trabalhadores, das trabalhadoras aqui. para suas considerações iniciais, para a contextualização. E nós queremos agradecer, desde já, pela importante participação do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Passo, então, a palavra para a Riete, do Perpétuo Socorro, Domingues de Araújo, diretora financeira do sindicato. Queria só justificar a ausência da doutora Joseli, que estaria presente nessa audiência, mas está com suspeita de Covid. Então, não pôde se fazer presente. Com a palavra, Ariete. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e agradeço esse espaço que a gente está tendo. O Sindicato dos Médicos já vem há vários anos alertando esse sucateamento da rede FEMIC. A gente está nessa luta há vários, vários anos. A FEMIG, o Estado, deixou de fazer concurso público há muitos anos e os funcionários foram aposentando, foram morrendo, foram saindo e não teve uma reposição. Então, uma das justificativas para colocar a EOS é que não arruma médico. Mas ele não arruma porque não dá condições de trabalho, ele não fez concurso público, ele não põe as escalas completas, ninguém vai trabalhar sozinho. Ninguém vai pegar um plantão com 200 pacientes no Júlia de internação sozinho. Isso é desumano. Então, a gente já vem alertando. Assim, eu não vou falar, os nossos colegas já colocaram todas as considerações que eu ia fazer a respeito da EOS. ausência de transparência, de planejamento, de eficiência, um projeto bem estruturado, ausência de discussão com o Conselho Estadual de Saúde. A gente já está lá há alguns anos também discutindo isso. Então, me preocupa muito essa questão de EOS. Nós temos várias denúncias, não são uma ou duas, são várias. Aqui na região metropolitana, a gente tem de contagem, de Betim, de Santa Luzia, de Ribeirão das Neves. E quem fica no prejuízo é a população e o trabalhador. O trabalhador não recebe, a prefeitura fala assim, não, eu repassei essa verba para a EOS. A EOS, não, a prefeitura não me repassou. Então, o trabalhador fica sem receber, ele não sabe como que ele vai atuar, para quem ele vai cobrar essa situação. Então, e a população fica desassistida. O sucateamento, depois de implantação de EOS em contagem, vocês acompanharam isso, foram assim, foi um prejuízo enorme, tanto para a gestão quanto para a população. Teve lá, o município teve que intervir e pegar a saúde de volta. Então, lá foi privatizado, terceirizado hospital municipal, cinco UPAs e o centro materno infantil. Então, assim, foi muito ruim. Então, nós, os sindicatos dos médicos, a gente é contra, e vem falando contra essa terceirização, essa entrega da saúde para a organização social há muito tempo. Nós somos defensores da rede FEMIG, que são hospitais de um nível, a gente não fala nem que ele é terciário, ele é quaternário, porque são hospitais referências em vários pontos de atuação. Duas maternidades, que são referência e alto risco para o Estado. O Júlio, que é referência em questões pulmonares, doenças graves e doenças raras, que não tem outro serviço que faça. Tem o João XXIII, que é referência em queimados e grandes traumas. O João Paulo II, que é referência em pediatria e em várias doenças raras. Então, assim, são hospitais que são referências no Estado, são formadores e são hospitais escola. Então, nós precisamos desses hospitais no SUS, para atender a população. Então, nós não podemos entregar porque nós sabemos que vai haver sucateamento e vai haver prejuízo na assistência. Então, o que nós defendemos é concurso público, é uma remuneração digna, que se também o Estado faz um concurso, que nós vemos em muitas prefeituras, ele faz um concurso, coloca um salário irrisório, aí ele fala assim, olha, não teve nenhum inscrito não teve nenhum inscrito e justifica isso para terceirizar. Como que ele tem dinheiro para pagar uma organização social e não tem dinheiro para pagar o seu servidor para prestar uma boa assistência? Então, nós defendemos o SUS, nós defendemos o servidor e defendemos uma rede FEMIG do jeito que tem que ser melhorada, porque os hospitais estão velhos, sucateados, sem infraestrutura e com escalas defasadas, todos, não é só o Júlio, não, o Júlio foi o último que teve esse problema todo, mas a gente sabe de deficiência nas escalas, no Odete Valadades, no João XXIII, que é o hospital referência, então, vários hospitais do Júlio. Então, nós defendemos que tem que haver concurso público para melhorar a assistência da população. e os outros pontos que eu ia colocar, o Renato colocou, a Lourdes, o Carlos, a Beatriz, todos colocaram, acho que não vale delongar mais e repetir. Então, agradeço esse espaço. muito obrigado, doutora. Eu passo agora, então, para a Deonara de Almeida Silveira, diretora executiva do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Põe o microfone aqui. Boa tarde a todas e todos, agradecer ao professor Cleito, à Beatriz, à Ana Paula, com esse espaço importante da Assembleia para a gente estar discutindo as questões da FEMIG. Agradecer também aos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação que tiveram a disponibilidade de sair das suas casas, de sair dos seus trabalhos para estar aqui na defesa da FEMIG, que é importante patrimônio do povo brasileiro, é a maior rede hospitalar pública da América Latina. Então, nós, trabalhadores, que estamos aqui, nós estamos de parabéns porque é importante que a gente defenda o patrimônio público. eu queria começar dizendo que se a gente não consegue saber de uma S que deu certo, a gente consegue dizer de muita coisa na FEMIG que deu certo, muita experiência boa, muitas vidas que nós, trabalhadores da saúde, salvamos, muitos usuários que saíram satisfeitos porque foram acolhidos, porque tiveram atendimento humanizado, porque tiveram suas vidas salvas. Então, acho que é muito importante a gente dizer para esse governo que as OS, elas, na verdade, as experiências mostram que elas têm sido um grande espaço de corrupção, um grande espaço de desserviço à população e que, ao contrário, apesar do governo, apesar da gestão da FEMIG, os trabalhadores, as trabalhadoras têm feito um trabalho muito bom com os usuários, tanto é que a gente tem muito usuário que voltam para agradecer, a gente tem muito usuário reconhecendo a importância dos hospitais públicos. E eu acho que outra coisa fundamental de a gente dizer, e eu acho que o Jairo foi muito feliz ao contar a experiência da FEMIG, eu acho que a gente tem que dizer que na FEMIG a gente lida com vidas, a gente lida com as pessoas que estão em uma situação muito vulnerável, porque elas estão ali correndo o risco de perder suas vidas, porque elas estão em um processo de adoecimento, porque elas estão... a gente é referência em gravidez de alto risco, que um erro ali pode custar uma vida ou pode custar um sofrimento por uma vida inteira. Então, assim, eu acho que é muito desse governo arriscar a vida das pessoas, privatizar, arriscando que várias pessoas percam suas vidas. Então, acho que a gente tem que chamar esse governo a responsabilidade. Ele foi reeleito pelo povo mineiro, ele tem que ter responsabilidade com a vida do povo mineiro. E ter responsabilidade com a vida do povo mineiro é manter a FEMIG, é manter o SUS 100% público, porque é isso, a privatização, privatizar significa que a vida, que a saúde, que a vida das pessoas se torne uma mercadoria, que seja fonte de lucro. E a vida não pode ser fonte de lucro, a saúde das pessoas não pode ser fonte de lucro. Esse governo tem que entender isso, sabe? que a vida não é mercadoria, que a vida vale muito, a vida de cada pessoa, de cada mineiro, de cada mineira, vale muito. E esse governo precisa entender isso, que não é garantir o lucro dos seus 21 amigos, como ele fez esse tempo todo que ele está no governo. Não é isso que ele pode fazer, ele não pode fazer isso usando a vida das pessoas, porque privatizar a saúde é arriscar a vida das pessoas, é trocar a vida das pessoas por dinheiro, por mercado, e é isso que as OESs fazem. E os escândalos Brasil afora, a gente viu em Goiás, a gente viu no Rio, no Amazonas, a gente viu aqui no próprio Estado, nos municípios onde houve a privatização, o que aconteceu com a saúde, o que aconteceu com essas instituições. Então, a gente reafirma a defesa do SUS 100% público. E a gente vê que o que essa gestão tem feito é essa tentativa de esse processo de sucateamento. Não faz concurso, tem mais de 10 anos que não tem concurso na rede FEMIG, que não tem concurso na saúde desse Estado. E os trabalhadores, muitos se aposentaram, morreram, no Covid, a gente perdeu muita gente. e esses trabalhadores não foram repostos, esses postos. Então, a gente vê lá que você tem um trabalhador trabalhando por dois, três, as pessoas estão em um nível de esgotamento muito alto. E é isso que esse governo quer, para dizer que o público é ruim, que o atendimento não funciona e por isso tem que privatizar. Nós dizemos o contrário, não tem que privatizar. O governo tem que fazer a sua parte, tem que fazer concurso público, tem que fazer investimentos, investimento, tem que investir o que é constitucional, tem que investir os 12,5% na saúde, tem que valorizar seus trabalhadores. A gente viu aí o governo vetando e judicializando o reajuste salarial dos trabalhadores, porque a gente também diz que a gente pode fazer um bom trabalho, a gente precisa comer, e, para comer, a gente precisa ter salário digno. Então, acho que é um absurdo o governo ter vetado o nosso salário. Isso tudo faz parte do processo de sucateamento. O que a gente tem visto também é um processo que o governo está privatizando aos poucos, que a gente está falando que vai privatizando pelas beiradas. Privatiza lavanderia, privatiza o transporte, privatiza a farmácia, privatiza o laboratório, vai privatizando pelas beiradas, também dentro desse processo de sucateamento. Vai sucateando as creches para que nós, trabalhadoras e trabalhadores, tenhamos dificuldade de onde deixar nossos filhos para trabalhar. Então, acho que é toda uma política que esse governo faz para destruir as pessoas, para destruir o SUS, para destruir a família. Então, acho que a gente é muito importante que esse governo entenda que saúde e educação têm que ser públicos, porque saúde e educação lidam com a vida das pessoas e, por isso, não devem ser mercadoria. Então, acho que todo mundo já fala por falar no final, porque as pessoas já falaram, acho que é fundamental a gente criar um fórum dos trabalhadores, da saúde, em defesa do SUS, 100% público. Acho que é fundamental, sim, a gente fazer todo o processo para impedir esse governo de fazer esse processo, de botar em risco a vida do povo mineiro, a vida das mulheres e homens desse Estado, ao fazer o processo de entregar os nossos hospitais para a iniciativa privada, tanto da rede FEMIG, como também os hospitais regionais que estão em construção, que poderiam ser, inclusive, hospitais da rede FEMIG e não terceirizados, privatizados, como se quer. E outra coisa que acho fundamental, que a gente tem que dizer, já foram, em 2008, foi feito um estudo que constatou que os hospitais da rede FEMIG têm o menor custo para a efetivação da política, ele tem o menor custo para salvar vidas. Então, para cada paciente, é o menor custo, que a gente fala assim, custo-benefício, com menos dinheiro ele faz mais. Os hospitais da FEMIG, esse estudo comprovou que os hospitais da FEMIG com menos dinheiro fazem mais. Depois vêm os hospitais federais, os hospitais municipais e os filantrópicos, para cada um real gasto na rede FEMIG, para o mesmo atendimento, são gastos três reais nos hospitais filantrópicos. Ou esse vai ser pior do que os hospitais filantrópicos, com certeza. Tanto é que os editais que eles fizeram abrem a brecha para você ir fazendo aditivo, aditivo, aditivo. Contrato por X, quando vê daqui a um ano, está custando 4X. Então, esse estudo que a Secretaria de Saúde fez questão de não divulgar, eu acho que é um estudo importante, porque mostra o que a gente vê aí na prática, o tanto de experiência boa que tem na rede FEMIG com um pouco de recurso que o governo põe lá. Então, acho que são questões importantes para a gente estar dizendo e denunciando. E eu acho que, sim, vamos... Eu acho que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós somos um papel importante nesse momento de resistência, tanto é que o governo faz todo esse investimento para nos convencer que a OS é boa. Mas, como a gente... Nós trabalhadores somos adultos, a gente... Essa história de acreditar em Papai Noel é legal quando a gente é criança, quando a gente... Depois que a gente cresce, não é, não. E a OS é uma história do Papai Noel que eles querem nos vender, de que é uma coisa boa, mas, na verdade, a gente vai... As experiências mostram que a OS é muito ruim para a saúde, a OS faz mal para a saúde. Agradecemos a Deonara. Eu vou passar para a deputada Ana Paula e quero indagar ao deputado Virgílio Guimarães se quer fazer uso da palavra. Ela pode se preparando também. Depois, nós vamos ouvir as representantes da rede FEMIC. Deputada. Bom, gente, só para completar aqui, percorrendo um pouco pela fala de todas e todas aqui da mesa, e aí, Leonardo, não teve problema nenhum você ficar aqui mais na apresentação final, com o receio de repercutir o que já tinha sido dito aqui, porque você trouxe uma questão importantíssima, que é a questão do valor da vida. A vida vale muito, então, saúde não deve ser entendida como mercadoria. eu vou ressaltar aqui a questão da água, que é uma próxima ameaça que o nosso Estado vai discutir aqui, porque o governo que foi reeleito tem compromisso e quer privatizar a questão da água, de saneamento básico aqui no nosso Estado. Tem a ver com a vida das pessoas, mas também tem a ver com saúde. E nós estamos diante de um governo, Deonara, que não respeita, não entende, não compreende a perspectiva da vida da nossa população. É o mesmo governo, por meio do seu governador, que disse, no ano que nós estávamos enfrentando a pandemia e que aqui na Assembleia nós aprovamos o auxílio emergencial de R$ 600, disse que as pessoas iam gastar esse valor era no bar. É o mesmo governo que, quando questionado sobre a questão da violência contra a mulher, fala que é uma questão de estímite dos homens. Então, ele não entende a dinâmica da vida das mulheres, a dinâmica da vida das pessoas que estão na periferia, que dependem da política pública para garantir os seus direitos e para ter qualidade de vida. É com esse mesmo governo que nós estamos dialogando aqui. E essas preocupações todas manifestadas aqui pela mesa, e tenho certeza que vocês, na hora que farão o uso aqui do microfone, vão trazer as diversas outras preocupações, é o mesmo governo que, no seu plano de governo, que está lá registrado na Justiça Eleitoral, destacou, na perspectiva futura, no item 5, no Eixo Saúde, que vai dar continuidade aos esforços empreendidos para a questão da construção e operação dos hospitais regionais, pretendendo finalizar esses hospitais e reorganizar a rede de atenção regional por meio de concessão e parceria público-privada. Isso está devidamente escrito no plano de governo que foi eleito. Então, será perseguido para tentar garantir aqui o cumprimento. A nossa tarefa é fazer com que nós, que estamos aqui na representação política, nós, deputados e deputadas, nós, vocês, servidores da área da saúde, servidores públicos, cabe a nós chamar toda a população de Minas Gerais e esclarecer para eles. É uma prestação de serviço que vai contra o direito da população. Uma vez negado o direito à saúde, uma vez ligado o direito à questão da energia e à questão da água, que é o que vai acontecer agora com a Copasa, é retirar direito da população. A Copasa, gente, para quem não está entendendo esse processo ainda de sucateamento que está sendo feito, a Copasa é uma das empresas que mais rende aqui no Estado de Minas Gerais. porém, o lucro não está sendo reinvestido para a garantia do atendimento de água e saneamento básico à nossa população. Está sendo dividido com os acionistas. E o que a gente quer é que esse recurso seja devolvido em serviço para a nossa população. A mesma coisa vale para a saúde. E é por isso que nós vamos continuar em quaisquer das comissões por onde eu esteja e no trabalho que eu faço de fiscalização aqui na Assembleia, é garantir saúde, educação, água e saneamento para a nossa população. É muito importante esse espaço, porque hoje nós temos aqui alguns representantes do governo do Estado, alguns representantes da FEMIG. E não dá mais para a gente passar mais um ano ou mais um governo falando, falando e eles dizendo vou resolver, vou resolver, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é privatizando pouquinho em pouquinho, como bem a Deonera disse. Então, só para reafirmar aqui o nosso compromisso, o meu compromisso enquanto deputada, do meu mandato, para que a gente consiga, na verdade, fazer essa força-tarefa de garantir o atendimento pleno do serviço para a nossa população. Obrigado, deputada. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. está multado ainda, deputado. Pode liberar o microfone que aqui está liberado. Agora sim, me parece. Desculpe aí a... Talvez aqui a minha barbeiragem aqui na operação do som aqui da minha participação à distância e minhas companheiras deputadas aí. eu teria pouco acrescentar depois da fala da nova deputada Ana Paula. Mas eu não poderia deixar de dizer, presidente, que essa questão da contratação dos servidores, do fortalecimento da área pública, é um tema que sempre é recorrente e sempre precisa ser recorrido e repetido. porque se deixar, o serviço público é sucateado, sem dúvida nenhuma. Porque o impulso de cada um no curto prazo, de cada governo, a gente pode até entender, é ir pelo elo mais fraco. É cortar a despesa, cortar compromisso, cortar benefício e equilibrar as suas finanças. Aquela vã argumentação de que deixa para depois, que depois as coisas se resolvem. Não é assim. Nós precisamos, evidentemente, de ter uma eficiência no serviço público. Com certeza. E em vários momentos, nós já demonstramos que temos eficiência no serviço público, sim. Os serviços públicos, as empresas estatais são eficientes, não só no Brasil e em outros países do mundo. Onde isso não ocorre, então, é um problema também de governo, de operar no sentido da sua eficiência. Mas quem, paga essa conta, não pode ser o servidor público. Pode ser o mau servidor público. Sempre existe. Tem o mau político, o mau empresário, o mau governante, o mau executivo. Existe até o mau judiciário. O Brasil cansou de conhecer. mas isso não pode, em hipótese nenhuma, levar a uma posição de que nós temos que entregar para a iniciativa privada, até porque a iniciativa privada também mostra com muita frequência não só a sua vulnerabilidade, mas também a sua ineficiência. Eu digo, o governo atual, que surgiu com muitas críticas ideológicas, de querer privatizar, etc. Mas havia uma convicção de ser eficiente por ser um governo, digamos, fruto da experiência empresarial. E não é o que se constata. Não é, definitivamente, que se constata em termos da sua eficiência administrativa. Não é. mas não é o nosso tema nesse momento. O meu tema nesse momento é falar sobre como é necessário, como é necessário nós buscarmos até para contornar os problemas legais que existem para a contratação de pessoal, que é alegado com frequência do governo, a busca de recursos para, não pelo corte de benefícios ao povo, mas pelo pela via do fortalecimento do setor público. E nós viabilizarmos as condições macroeconômicas de contratação do pessoal que deve ser feito o quanto antes. Temos nichos de arrecadação que não são perseguidos. Chama a atenção, por exemplo, das grandes conglomerados de comunicação de dados. O Instagram, Facebook, WhatsApp, e esse próprio que nós estamos usando agora também, o Zoom, não pagam nada. Nós temos que buscar a taxação desses gigantes multinacionais que abocanham fortunas aqui sem nada pagar. Mesmo em algumas áreas da exportação, aqueles que têm um sobreganho muito importante poderiam dar uma contribuição através do imposto das exportações. nós temos portanto nichos de arrecadação, inclusive aquele que é o mais importante, que é a busca do crescimento do investimento, que eu tenho certeza que será a perna de toque do governo Lula. Como fez de vez em anteriores, ele vai buscar o crescimento econômico como a via mais confortável, mais adequada, mais equilibrada para viabilizar o serviço público. Não é contratar para quebrar o serviço público, é contratar para viabilizar a população no seu crescimento, não só material econômico, social, saúde, etc., mas também economizando em outros setores. Então, fica aqui, portanto, o meu voto de confiança do governo Lula naquilo que vem sendo feito e espero que o governo do Estado entenda esse recado das urnas, que é o recado nacional, para que ele possa se integrar também na busca de soluções economicamente equilibradas, socialmente desenvolvimentistas e ecologicamente sustentáveis. É o que eu gostaria de dizer, presidente. Vamos, portanto, reforçar o serviço público saudável e eficiente como uma conquista do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pela sua participação. membro efetivo dessa comissão de participação popular e grande defensor também do serviço público. Eu queria, antes de passar para os representantes da FEMIG, o pessoal pediu aqui que pudesse ter também a fala, antes que gostariam de trazer alguns questionamentos, mas só para dizer para os nossos convidados que, ao fazer essa pergunta, onde o OES deu certo na saúde, eu também fui pesquisar em vários artigos acadêmicos, em vários trabalhos de várias universidades pelo Brasil afora, de pessoas que se debruçaram sobre o tema. Sabe quantos artigos científicos eu encontrei defendendo o OES na saúde? Zero. Nenhum. e foram trabalhos isentos. Eu queria até trazer um aqui e fazer a leitura de alguns pontos que eu acho que é importante. Diz aqui o autor do artigo que um problema da OES que é o seguinte, assevera-se que as OES não possuem dever de licitar a contratação de prestadores de serviços. Ou seja, embora a sua atuação não vise lucro, nada impede que as OES a obtenham. Assim, a finalidade da parceria e da própria organização não pode ser oferir lucro, mas esse, se vier, será muito bem-vindo e aceitável. A possibilidade de contratação de terceirizadas para diversos serviços hospitalares não precisa ser feita com a realização de licitação, o que possibilitaria um aumento de ganho de capital com a contratação de subsidiárias e empresas ligadas à própria OES. Aí traz um ponto aqui, contrato com OES poderá ser aditado várias vezes, por acordo entre as partes, mediante a celebração do termo aditivo. e tem muitos pontos aqui que eu gostaria de destacar, mas eu gostaria de destacar, acima de tudo, a conclusão disso aqui, por conta da não fiscalização, de não licitação, de não concorrência, olha o que diz o autor desse brilhante trabalho dos muitos que eu li, mas esse é fenomenal. Outro ponto de destaque é que a contratação de OES terceirizadas precariza o serviço público quando deixa de contratar pessoas comprometidas com a prestação do mesmo, com a saúde, o que, por um lado, tira o peso do gasto com o pessoal e suas limitações pela lei de responsabilidade fiscal, mas, por outro lado, o contratado privado tem maior interesse em gerar lucratividade ao seu empregador e não possui o mesmo compromisso com a essência de sua prestação que é a saúde pública. As experiências pelo Brasil não são exitosas, possuindo diversos casos no Paraná, em São Paulo, Rio, Goiás, onde as gestões por meio de OES não foram aprovadas pelo usuário de serviço. Disputas judiciais ocorreram e alguns casos, na sua maioria, de corrupção. É um modelo que não funcionou em outras experiências. O atendimento do SUS possui caráter social público. Sua terceirização para o setor privado mina a essência do SUS. Fenomenal o trabalho aqui. E aí eu gostaria, antes da participação das pessoas, já deixar algumas perguntas para serem respondidas. Perguntas que eu preparei baseadas nesses estudos, que eu acho que é importante serem respondidas aqui no âmbito dessa audiência. São várias. como fica a situação dos servidores terceirizados que hoje trabalham na FEMIG? O governo pode garantir a continuidade desses profissionais? Quanto aos servidores efetivos da FEMIG, terão uma relação de trabalho com o Estado, com a saúde pública ou serão servidores híbridos, prestando um importante serviço público para empresas regidas pelo direito privado? teremos duas categorias de servidores, público e privado, prestando a mesma forma de serviço público e sendo direcionadas pelo direito privado, promovendo a saúde pública e visando a lucratividade de uma empresa? Essa confusão não seria um problema no direito público? Não poderia levantar questionamentos legais? Como o governo tem estudado evitar tais problemas? mais algumas perguntas. Quais são os parâmetros para se avaliar se a OAS vem cumprindo os atendimentos que o serviço público prestava? O contrato garantirá o mesmo número de atendimentos em todos os níveis, independente de custos? A empresa pode realizar atendimentos mais baratos e adiar os mais onerosos? Não existe risco do contrato de gestão exigir de forma genérica, como aconteceu em Goiás, atendimento diverso sem especificações, prejudicando o cidadão para que a empresa gaste menos? Quanto aos serviços e produtos terceirizados dentro de um hospital, hoje, os hospitais, como entes públicos que são, necessitam de licitação para contratação. Não se exige o mesmo da OES. A OES poderia contratar serviços piores e mais baratos e de empresas ligadas à própria OES. Embora as OES não visem lucro, várias empresas que contratariam com as OES visam e poderiam fornecer serviços e produtos de pior qualidade como forma de diminuir os custos e aumentar os lucros de tais empresas contratadas. Como que o Estado agirá para inibir esse tipo de ação? Existirá publicidade aos atos e controle do mesmo pela sociedade como ocorre no serviço público? Os contratados de gestão podem ser modificados sem novo chamamento. A lei não exige nem publicação na imprensa oficial. As metas para que o serviço prestado pelo OES podem ser modificadas livremente podendo permitir um serviço muito mais muito inferior ao que é prestado hoje. Usuário do serviço, no caso, o povo de Minas, poderá realizar algum tipo de controle ou vetar tais mudanças em caso de prejuízo à população ou apenas os interesses comerciais das grandes empresas de gestão hospitalar serão atendidos. ao ser questionada sobre a limitação do salário do gestor da OES, o Executivo nos respondeu que o limite será definido pelo mercado. Isso significa que os servidores terão que conviver com salários cada vez mais defasados enquanto os gestores poderão ter super salários? Não seria uma forma de lucrar com o serviço público? último conjunto de perguntas aqui. Hoje, os hospitais regionais atendem por meio de convênio vários municípios nas regiões onde esses hospitais estão presentes. Com o modelo de OES, fica claro que a gestão não vai buscar o maior atendimento possível e sim o atendimento mais rentável. Quando os atuais convênios com os municípios acabarem, existe alguma garantia que o Estado vai prorrogá-los nos atuais termos ou as prefeituras terão que arcar com custos maiores para terem os mesmos serviços ou procurarem outras saídas para atendimento da população nas pequenas cidades, no entorno das cidades onde esses hospitais estão? E a última pergunta, existe risco dos municípios terem gastos maiores ou ficarem sem convênio para atendimentos especializados? Eu vou conceder três minutos para cada participação que me foi pedindo. Se alguém não quiser participar agora e falar depois o chamado das meninas aqui, das meninas da FEMIG, também pode deixar para a fala posterior. Gostaria de convidar aqui, então, a Maria Cristina representando o hospital Cristiano Machado. A senhora pode fazer o seu microfone. Três minutos. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Na mesa parlamentar, cumprimento o seu deputado Cleidson. Bom, o meu questionamento dentro do hospital Cristiano Machado foi promessas realizadas pela FEMIG de estar nos ajudando a abrir o nosso bloco cirúrgico que poderia estar atendendo a comunidade sabarense e algumas cidades metropolitanas, como se disse, para tirar o gargalo que existe dentro do sistema único de saúde e de atendimento. Então, foram várias promessas, pediram vários reajustes. Nós estamos fazendo, nós estamos com três obras sediadas pelo governo para ajudar a estrutura do Cristiano Machado. Nós, felizes da vida, achando que nós iríamos abrir o nosso bloco cirúrgico e chegou a notícia para nós que seríamos terceirizados. E eu tenho uma experiência muito triste de terceirização, porque sou aposentada pela Universidade Federal de Minas Gerais, lá nós temos a EBSER, que pegou o gerenciamento não só do hospital dos HUs aqui de Minas Gerais como do Brasil afora. E a experiência é horrível. Falta insumos. Nós temos, vou falar que nós, eu já tive, que, graças a Deus, aposentei. Nós tivemos choque de gestão por causa do gerenciamento, porque a gente é RJU e a EBSER é CLT. Então, nós perdemos muito, quem é RJU, e a EBSER vem de um contrato, que é a mesma pagadora que nos faz o pagamento nosso pelo RJU. Então, eu pergunto, aí eu teria que estar perguntando à Femig, nesta questão da OS, quem vai ganhar com isso? é a comunidade, usuários do SUS, ou alguém acima vai ganhar e quem vai perder somos nós, servidores, e usuários do Sistema Único de Saúde. A Femig, ela tem 44 ou 45 anos. por que que só agora, no desgoverno de Zema, a Femig traz problema para a saúde dentro do Estado de Minas Gerais? as duas respostas é para vocês. Muito obrigado, dona Maria Cristina. Quero convidar o Luiz Felipe, que aqui representa os trabalhadores do Hospital João 23, esse que é um dos maiores patrimônios da saúde pública da América Latina. Boa tarde a todos. Com muito orgulho que eu trabalho na Femig, 16 anos de SUS, e ver esse desmanche acontecendo, sucateamento total. Eu sou farmacêutico, vejo a dificuldade hoje das licitações, um hiato às vezes de três, quatro, cinco meses entre um registro de preço e outro, ficando sem poder fazer a aquisição de certos materiais, ficar pedindo empréstimo por toda Belo Horizonte e nosso Estado, até mesmo porque nós somos a maior fundação hospitalar do Brasil e eu tenho orgulho de ser João 23, o maior hospital de trauma da América Latina. Vivemos uma situação de desabestecimento, temos reuniões de estoque crítico semanais, onde já se viu isso, não temos que ter reunião de estoque crítico. nosso abastecimento tem que estar correto, pleno, dentro da normalidade. E não acontece isso hoje. Perdoe, a deputada Beatriz solicitou para você explicar para quem é leigo, quem não é técnico, o que seria isso, qual é o conceito. O registro de preço é a modalidade de compra, de aquisição, é a licitação. Então, a FEMIG Central faz as licitações e nós, ali na gestão, dentro dos hospitais, programamos, fazemos os planejamentos e faz o consolidado e mandam para eles. Eles fazem o consolidado disso, fazem as licitações. E não está tendo fornecedor, não está tendo licitação. Antes, nós não tínhamos esse ato entre uma licitação e outra. Às vezes, tinham até dois fornecedores que nós poderíamos comprar ao mesmo tempo, observando aquele com o menor preço, claro, dentro da responsabilidade fiscal. Porém, hoje, tem vezes que ficamos com algum produto com três, quatro meses sem ter esse fornecedor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, não conseguimos empenhar e adquirir aquele produto. Então, temos que fazer empréstimos, contar com a boa vontade de outros hospitais e, para conseguir abastecer o gigante João XXIII, os demais hospitais não conseguem. Sempre foi assim? Não. É a primeira vez que eu vejo isso em 16 anos de SUS. Nunca foi assim. É, porque o que a gente tem... Passei por governos PSDB, PT, e nós nunca tivemos esse grave problema de abastecimento que viemos e enfrentamos na FEMIG. O que eu quero perguntar, até para você esclarecer, nós estamos ao vivo para a TV Assembleia, para todo o Brasil. Tem muita gente nos acompanhando e a minha pergunta é uma pergunta técnica em termos de licitação. Antes, cada hospital tinha autonomia para fazer a compra e não havia essa centralização ou sempre foi centralizada? A licitação sempre foi centralizada. Nós fazemos o planejamento de cada unidade, aí a FEMIG faz o consolidado do planejamento de todos para, aí sim, abrir a licitação. A partir disso, cada um vai ter as suas cotas, nós vamos emitir as nossas notas, os empenhos, as autorizações de fornecimento para o devido abastecimento. Porém, agora, até repassar, está descentralizando. Então, às vezes, nós já sucateados com pouco funcionário, temos que fazer esse papel de licitar também, muitas vezes, sem ter pregoeiros dentro dos setores, pessoas ali, às vezes, na minha formação farmacêutica, eu faço a programação, mas certas particularidades do processo de compra não cabem a nós. E essa responsabilidade está sendo transferida para nós também. Temos dificuldade também com funcionário. Eu cheguei a ter um plantão essa semana, funcionar quatro farmácias com cinco funcionários. É humanamente impossível. Funcionário não tem direito nem de ir ao banheiro, de fazer a refeição. então, assim, é o descaso mesmo, e estou aqui para reivindicar essas melhorias e não ao S, porque o queijo já vem sendo ruído pelas beiradas, com tanto de terceirizadas que estão entrando aos poucos, até chegar o grande rato ali e levar o queijo inteiro. Muito obrigado. obrigado pela sua participação. E já vou, diante dessa colocação importante e de uma denúncia gravíssima, eu já quero encaminhar, pedir que a deputada Beatriz assine comigo, que a deputada Ana Paula também, deputada Ana Paula teve que se retirar para fazer um atendimento, mas está participando aqui remotamente, continua participando conosco. Então, nós vamos encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência pública para o Ministério Público, para que o Ministério Público tenha conhecimento dessa denúncia e de outras que foram feitas aqui. A doutora Joseli não se encontra, mas ela terá acesso àquilo que foi devidamente partilhado nesse momento. Neuza, Neuza Freitas, nossa querida Neuza, diretora executiva do Sinti Saúde e trabalhadora do Hospital, Júlia Kubitschek. Boa tarde a todos e todas, cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente. Em primeiro lugar, é importante nós esclarecermos aqui que os três minutos é muito pouco para o que essa galera aqui tem para vir aqui denunciar devido à situação que nós estamos vivendo na FEMIG atualmente. Professor e demais, a situação da FEMIG aqui que nós estamos pedindo audiências públicas para discutir não somente a questão das organizações sociais, que nós já fizemos cerca de três audiências públicas, mas a atualidade do que nós estamos vivendo. A nossa companheira do Sindicato dos Médicos ali colocou a situação do Júlia hoje que não é só a Júlia não, viu, Jairo? Quando você fala da MGS, não é só a MGS que está dentro da FEMIG, não. São várias empresas, a MGS, é Elis, é Tony, é tudo que está chegando, está bocanhando a nossa unidade. A FEMIG nós temos que discutir com quem está realmente entendendo de FEMIG, que é essa galera aqui, que entende de FEMIG que são nossos trabalhadores. Hoje, professor, a nossa companheira falou da substituição dos médicos. Nós não temos concursos há anos, só que fez, sim, o processo seletivo, companheira. Nós temos lá médicos para serem nomeados no processo seletivo. No entanto, professores demais optaram, então, pelo PJ, fazer o PJ dentro dos hospitais da FEMIG. Enquanto isso, vários médicos que estão para ser nomeados, eles estão usando a lei eleitoral que não cabe na saúde. Isso é o processo de sucateamento. Quando o companheiro ali fala da questão da solicitação das medicações, o que nós temos na FEMIG hoje é falta de, no mínimo, um clã umbilical. Mas deixa eu falar para vocês, hoje na FEMIG quem fala é processada. Acabei de alertar o colega ali que ele vai ser. Eu estou com cinco, tá? Eu já estou com cinco. Falou, manda processar. E o pior é que não é só o governo, não. Tem seus tentáculos. O que vocês vão assustar é com os tentáculos que tem dentro do governo para calar a boca de trabalhador. e nós não podemos nos calar. Quando nós vimos aqui a questão da terceirização, nós já temos vários hospitais fechados. Nós já temos várias unidades. A professora, a Ana Paula falou muito bem. Nós temos o Júlia, nós temos companheiros aqui do Amélia Lins, que eu já vi alguns aqui. Já temos um andar inteiro fechado. Eu conheço todas as unidades da FEMIG, viajei todas. Eu conheço essa realidade de cada um. O que nós não podemos é continuar calados e a FEMIG simplesmente, no momento, o professor ainda é mais, com todo o respeito às gestoras, mas mandar quem não tem como dar um encaminhamento em uma audiência pública, que eu considero de seriedade. No Júlia Kubitschek, nós colocamos no último movimento mais de 500 trabalhadores e usuários na porta. Não foi, companheirada? Uma audiência pública lotada. mas na audiência pública nós não tivemos encaminhamento. Então, é isso que nós estamos vendo na realidade. Nós temos que colocar a situação real que nós estamos vivendo na FEMIG. E não será o secretário de Saúde, não será a Zema e não será ninguém desse Estado que vai amordaçar a boca dos trabalhadores da FEMIG e muito menos de Neuza Freitas, que nós temos capacidade de ir para cima de quem quer que seja. Nós não vamos permitir, professor, quando nós falamos de defesa da vida, a defesa perpassa por aqueles que são os nossos companheiros e é nos defendendo. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje, no governo Zema, que foi releito, infelizmente, por muitos dos nossos, é uma aberração, porque nós estamos apenas começando. E hoje, nós temos, inclusive, dentro da FEMIG, os cargos de gestão sendo substituídos por aqueles que foram concursados para a CEPLAG. Para a CEPLAG e estão dirigindo a saúde. E quanto à questão das organizações sociais, privatização e tudo mais, teve um acordo. E eu vou entregar na sua mão a sua assessoria de onde partiu esse acordo, porque não é só organização social, não. O foco de destruição da FEMIG é muito maior e não é somente o governo do Estado. Mas nós, companheirada, nós não vamos nos calar, não. Seja a FEMIG, seja a Mominas, seja a Escola de Saúde Pública, nós somos servidores de saúde desse Estado. E não é somente para ser aplaudido durante a pandemia, não. Nós somos servidores para carregar esse Estado nas costas, mas também nós somos de ir para a luta. E não adianta fazer documento para impedir manifestação, para impedir paralisação. Viu, Carlos? Os processos estão sendo combinados, colega, direcionados para aqueles que falam, mas com parceiros, viu, professor? E eu te provo, porque nós não podemos ficar apenas a falar, senão, basta do trabalhador ser usado. Nós temos que falar o português claro e aberto, que é para isso que nós estamos aqui, na representação do trabalhador e da sociedade como um todo. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Neuza. Eu só queria esclarecer, pessoal, a fala da Neuza é extremamente importante. Se algum dos senhores ou das senhoras for processado por estar aqui e estar falando, pode nos procurar, porque nós vamos dar todo o suporte jurídico para defendê-los de qualquer processo. Ninguém vai calar um servidor público, ninguém vai calar um servidor concursado. Eu tenho certeza que muita gente da MGS gostaria de estar aqui, mas eles não podem, mas vocês são concursados. E por serem concursados, estão aqui e serão protegidos devidamente porque vocês estão garantidos aqui na Casa do Povo. Esse espaço é o espaço de vocês. Deputado. Pela ordem, presidente. Eu acho que nós precisamos, presidente, de um compromisso público do governo do Estado, de modo de que nenhuma fala de nenhum trabalhador aqui enseja qualquer encaminhamento de perseguição. Não pode ter nenhum processo de perseguição. Evidente que todos nós, e V. Exª parabenizo por colocar o gabinete à disposição, mas precisa ter um compromisso público aqui de que os trabalhadores que aqui vieram primeiro são convidados do poder legislativo. Então, isso é uma questão importante. Todo mundo que pega o microfone é um convidado do poder legislativo da Comissão de Participação Popular. E, portanto, é um compromisso do governo durante a sua fala de que nenhuma ação será feita contra nenhum trabalhador por estar aqui convidados do poder legislativo de uma das mais importantes comissões da Casa, que é a Comissão de Participação Popular. Então, acho que é importante nós sairmos aqui com esse compromisso do governo do Estado, porque esse processo parlamentar é fundamental. A dinâmica de uma audiência é fundamental para o exercício não só da democracia, mas para o funcionamento do legislativo. O legislativo funciona não é só quando a gente propõe ou vota em projeto de lei. A audiência faz parte do processo legislativo. Então, eu queria fazer essa consideração, porque nós estamos amparados pelo que é a função do poder legislativo. É isso, presidente? Eu acho que é importante você fazer essa colocação, mas é bom lembrar que eles estão também colocando processos anônicos. Ninguém aqui será processado de repente. Sim, isso. Eles colocam outros argumentos. É verdade, presidente. é claro que nenhum processo administrativo disciplinar estará lá. O objeto do processo administrativo disciplinar ter participado de uma audiência pública. Acho que nós não estaremos lidando com esse nível de ingenuidade por parte do governo, mas, ainda assim, eu reforço de que todos os trabalhadores que vieram a esta casa em audiência têm a proteção e o amparo do poder legislativo e o compromisso de que não serão perseguidos, de que não terão a sua condição de trabalho alterada, porque isso também pode acontecer, de que não terão procedimentos administrativos, quaisquer que sejam, porque poderiam configurar perseguição. Acho que melhora. Obrigado. Com a palavra, por três minutos, a Maria Lúcia, que é servidora do Hospital João XXIII. Não está? Está sim, ali. Olha, estava te procurando aqui. Boa tarde. Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, estou sentindo falta da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Cadê os deputados da Comissão de Saúde, gente? Eu acho que é importante a gente reforçar isso. Cadê? A gente está sentindo muita falta. Mas também eu quero agradecer a Beatriz, quero agradecer o professor Cleito, a outra deputada, por estar nos acolhendo. Ana Paula. Ana Paula. Obrigada, viu, Ana Paula, por estar nos acolhendo. e o que eu queria colocar aqui é o seguinte, primeira coisa, eu acho que é o desejo de todos os trabalhadores da FEMIG. Nós queremos a exoneração de toda a gestão da FEMIG. É isso ou não é isso, gente? Toda a gestão da FEMIG fora. Fora, 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 fora. Nunca vimos, olha, eu tenho 30 anos que eu estou na FEMIG. Nunca vi uma gestão tão incompetente. Tão incompetente. O que nós estamos assistindo é isso que a Lourdes colocou. O governo Zema veio para dizer o Estado, a saúde do Estado vai ser conforme eu entender, que seja boa para a população. Eu vou perguntar ao senhor Zema. Zema, você perguntou a população do Estado de Minas Gerais, SQS? Ele perguntou? Não. Não. E o que está sendo relatado aqui, gente, é perverso e é desumano. Criaram o tal complexo de urgência João XXIII, João Paulo II e CMT. Pergunta aqui. O tal Chu. Pergunta aqui. Olha, gente, está faltando esparadrapo. Falta medicamento básico. É ou não é, enfermeira Laura? O que os profissionais do João Paulo estão pedindo, socorro, não é ou não é? Socorro, porque está faltando tudo. A doutora Joseli teve em uma audiência pública, uma reunião no Conselho de Saúde, os trabalhadores pediram, pelo amor de Deus, o que nós estamos vivenciando, não tem direção. Não existe direção nessa fundação. Para você ter o entendimento, foi que a FEMIG é a única fundação pública que foi criada uma diretoria de pessoas, uma diretoria que a diretora somente fica fazendo trabalho administrativo. É ou não é, gente? Não tem nenhuma sensibilidade pelas demandas. Em relação às creches, é a coisa mais desumana e perversa. Mais desumano e perverso. Onde que eu ouvi e que me deu vontade de chorar um relato de uma mãe que, no período da pandemia, ela sozinha com o seu filho dentro do carro e ela conversando com o filho de cinco anos, dizendo, ele também estava na linha de frente. E sabe o que é que ouvimos da diretora de pessoas? Que essas mães veiam em audiência pública falarem verdades, falarem mentira, porque está tudo uma maravilha. Sem dizer o assédio moral que os trabalhadores da MGS estão sofrendo no João XXIII. É ou não é, gente? É perverso. É perverso. Para concluir, Mariana. Para concluir, eu queria pedir para vocês. Olha, nos acolhem. Nós estamos precisando de apoio. Nós estamos precisando que vocês sensibilizem essa comissão de saúde, que sensibilizem os deputados dessa casa, que olhem pela população e pelos trabalhadores de saúde, que seguraram a onda da saúde dessa população, desse Estado. Nós merecemos respeito. Obrigada, Lúcia. Quero convidar agora o Paulo Neves, que é pai de criança da creche da FEMIG. Na sequência, Patrícia Monteiro, que é servidora do João XXIII. Paulo. Patrícia primeiro. Patrícia, que é servidora do Hospital João XXIII. Com a palavra. Queria agradecer a presença aqui, essa oportunidade de falar. Eu vou falar um pouco sobre as creches da FEMIG. Eu sou servidora do João XXIII e sou mãe de uma criança de um ano e sete meses que está em uma das creches da FEMIG. Então, a existência das creches foi um ganho da servidora junto ao sindicato, especialmente pelo horário especial que os plantonistas, as mães plantonistas, ficam no hospital. Então, de sete às dezenove, nenhuma outra creche funciona até esse horário. Então, foi um ganho dos servidores ao longo do tempo. E essas são as plantonistas que, nas diversas funções dentro dos hospitais, enfrentaram a pandemia. E a creche era o único lugar que aceitava ficar com as nossas crianças. A gente teve um relato que a Lúcia falou, que foi muito emocionante na audiência, que a mãe não tinha ninguém para deixar, porque todo mundo tinha medo do filho dela, porque ela estava na linha de frente do Covid. Quantas mães... Eu fico emocionada, porque eu não me vejo nessa situação e eu conheço muitos servidores que tiveram que mandar auxílios para outra cidade, porque não conseguia pensar nessa possibilidade do filho pegar Covid. E a gente não sabia o que poderia acontecer, a gente sabe que muitas crianças morreram. Então, as creches são muito importantes para nós. Desculpa. Então, ainda dentro dessa pandemia, o agradecimento do governo para tal dedicação foi demitir todas as professoras de todas as creches. Essas professoras que estavam nas creches há 8, 10, 20 anos, se dedicando às creches com amor às nossas crianças, com cursos, com treinamentos, treinamento de primeiro socorro, treinamentos sobre educação, para dar um atendimento de qualidade para nossas crianças. E nós, pais, ficamos sabendo, pelas próprias professoras, que já haviam tido um processo seletivo da MGS e que elas sairiam em, no máximo, três meses, de forma dita pela FEMIG como gradual, que elas teriam que treinar as novas professoras da creche. E, como a deputada Beatriz Serqueira disse, não houve diálogo. Na audiência pública que a gente teve, o representante da presidente da FEMIG, que a presidente também não veio, disse que havia uma forma de mudar o tipo de contrato dessas professoras e mantê-las na creche, mas o escolhido pela FEMIG foi colocar a MGS, uma empresa que é conhecida pela alta rotatividade de quadro de funcionários, por causa da carga de horário alta e salários baixíssimos. Os funcionários da MGS não podem nem sequer comer o alimento que é servido para os servidores, elas têm que levar da própria casa o almoço, além de ter que pagar. Posso continuar? Com licença. E, então, começaram a chegar as professores de MGS, esses relatos começaram, de professoras antigas, de crianças começaram a se recusar a ir para a aula, falavam que a professora é muito brava, que a professora é má, que tem que comer tudo, mesmo com a barriguinha já cheia. Crianças chegando em casa com rostos e machucados, e as professoras não sabiam explicar como que haviam machucado, porque provavelmente estavam no celular. e a fala era que as crianças caem. Durante as tentativas de diálogo, ficou claro que a Femig não iria voltar atrás, já que nada tinha acontecido, apenas uma preocupação excessiva de nossos pais. Como se, por não ter tido uma tragédia, o problema real não existia. E a maior tragédia não é um acidente com uma criança, um acidente físico. O nosso maior medo não é maus-tratos físicos por causa de um profissional específico. A maior tragédia é silenciosa e será vista na saúde mental e emocional das nossas crianças. Eu quero deixar claro que não queremos um hotelzinho para as nossas crianças. A gente não quer deixar as nossas crianças e pegar só com banho tomado e comidinha na barriga. A gente quer o que o próprio regimento interno da Femig, das creches da Femig, está escrito lá, que é promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, cumprindo assim a lei de diretrizes e base de educação nacional. Como o deputado professor Clayton disse, sucatear para privatizar. Mas nossa creche é parte de educação dentro da saúde. Então, eu acho que seria sucatear para fechar. Obrigada. Patrícia, nós que agradecemos. Só para as pessoas compreenderem, eu vou convidar o Paulo, que é pai de criança, para também falar. O que nós observamos, foi um trabalho que a gente fez pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a MGS, ao fazer o seu edital e ao encaminhar profissionais para as creches, encaminhou profissionais que não tinham formação para atuar em educação infantil. Então, encaminhou profissional, por exemplo, de licenciatura, que seria um profissional... Pode ir, eu vou falando até você se deslocar. Seria um profissional que atenderia bem o ensino fundamental, mas não a educação infantil, não a creche. Cada etapa, gente, aí quem está falando é a professora. Cada etapa tem especificidades, tem uma dinâmica própria. E, portanto, a formação adequada. As professoras que trabalhavam contratadas diretamente pela FEMIG tinham formação continuada. Nós estamos em um período que é o mais importante da infância da criança, que é onde ela sai da proteção da casa dela e passa a conviver em um outro espaço. Então, esse outro espaço, que é o primeiro momento dela, precisa ser o mais cuidadoso, o melhor. E é espantoso como a FEMIG, de repente, se descuidou de tudo isso, não se importando. Essa rotatividade não cabe na educação. Cabe menos ainda na educação infantil. Você não pode ter uma professora que está hoje com seu filho, amanhã ela não está, porque, como os salários de fato estão baixíssimos, isso gera uma grande rotatividade. Mas terceirizar também não pode adoecer. Quando adoece, também já é jogado fora. Nós sabemos que essa é a dinâmica que funciona com o trabalhador terceirizado. Então, você tem uma dinâmica em que você não cria vínculos. E o vínculo que é com a criança e é também com a família, porque esse momento da educação infantil é o momento mais importante. Então, fiz essa observação, porque estamos tratando disso na Comissão de Educação, somos dois aqui da Comissão de Educação, e até o momento, de fato, a gente não consegue resolver a demanda. Paulo Neves. Depois do Paulo, é a Cláudia, servidora do João XXIII. Boa tarde a todos. Eu não sou servidor, eu sou pai da Marina, que está na creche desde os sete meses, a minha esposa que acabou de falar aqui, a Patrícia. E, antes de começar a minha fala, eu queria agradecer a presença das representantes da FEMIG, mas eu queria registrar a minha decepção da presidente da FEMIG não estar presente mais uma vez. Na primeira auditoria, ela também não estava presente. A gente estava feliz com a ideia dela estar presente dessa vez, porque isso nos deu esperança de conseguir resolver a situação, mas, infelizmente, ela, mais uma vez, não veio, por motivos de agenda, pelo que vocês falaram. Eu também tenho a minha agenda, eu desmarquei tudo o que eu tinha no meu dia para poder estar aqui. Espero que, se for necessário ter uma terceira audiência, que ela desmarque a agenda dela também, porque esse assunto é muito sério e muito importante. Então, a minha fala vai complementar o que acabou de ser dito. A minha intenção é trazer alguns fatos concretos que aconteceram na creche que a gente teve acesso. Professores que chegaram na creche sem saber que era uma creche depois do processo seletivo, ou seja, eles não sabiam para onde eles estavam indo. Isso é um relato deles, é um fato. professor de homens mais velhos, professor de história, professor de não sei exatamente do quê, mas que não tinha o menor preparo para estar com uma criança. Como eu falei, a minha filha chegou na creche com sete meses. Então, imagina o que isso pode causar para a criança, para além dessa questão emocional e psicológica, da falta de ligação pela rotatividade, mas de um acidente real de alguém que não tem a menor condição de estar ali. Então, isso é maldade com crianças que não têm a menor capacidade de se defender, não sabem falar, não sabem relatar nada do que está acontecendo ali. Então, isso é extremamente perigoso e extremamente irresponsável de acontecer. Tem outros fatos de... professora... Porque a gente não pode entrar dentro da creche, então, a gente tem acesso a alguma coisa que acontece ali fora. E eu já me deparei com uma professora fumando do lado de fora da creche e reclamando que não gostava de criança, que ia sair da creche o quanto antes. Então, isso tudo nos dá uma pequena amostra do que está acontecendo ali dentro, e isso me deixa extremamente preocupado, porque a minha filha de um ano e sete meses está ali sob o cuidado dessas pessoas. Então, eu vou desmarcar a minha agenda, sempre que tiver audiência, para vir aqui e para repetir tudo isso, porque não é possível que a FEMIG não entende isso e que não ache isso também um absurdo, que tem uma visão tão diferente da nossa. E, para finalizar, o que é muito triste também é que as professoras que estavam na creche antes, que foram mandadas embora, eram professoras que estavam ali, como a minha esposa disse, há algumas, há 10 anos, e que amavam estar ali. Tinha fila de espera na creche antes, porque todo mundo sabia da excelência do serviço que era prestado ali. As crianças que saíam da creche, levavam a creche, falavam da creche, as mães comentavam dentro do João XXIII sobre isso. Então, quando a gente foi levar a Marina para lá, a gente estava muito animado por ser um lugar com tantas boas referências, e que isso tudo foi por água abaixo agora. E essas pessoas que estavam trabalhando lá e que amavam o trabalho delas e que não queriam sair de lá, saíram para a chegada de pessoas sem nenhum preparo e que não estavam sabendo para onde que eles estavam indo. E, hoje, o fato é que eu e a minha esposa estamos pensando em tirar a nossa filha de lá, porque a gente tem medo do que pode acontecer com ela. Só que isso me entristece, porque, pelo que estou entendendo da história, o plano é esse, é sucatear. Aí eles vão falar, talvez, que não tem mais criança o suficiente para se justificar a existência de uma creche, para fechar a creche. E nós não estamos dispostos a aceitar isso, e a gente vai lutar de todas as formas que tiverem ao nosso alcance para que a situação se reverta, que a gente vire o jogo e que, se possível, seria o ideal que as professoras que estavam na creche, antes desse processo assustador, começar, que elas possam voltar para a creche e que as coisas voltem a ser como eram antes. Obrigado. Obrigado, Paulo. Só para esclarecer, nós tivemos aqui, por parte da FEMIG, a justificativa da não vinda da presidente, mas com a garantia de que as duas que se fazem presentes, tanto a Carolina quanto a Diana, teriam condições de representá-la e responder todas as perguntas. E assim a gente espera que aconteça, até porque, nessa audiência pública mencionada por você, eu estava presente, convocada pela deputada Beatriz Serqueira, essa audiência foi extremamente importante, e nós vimos o que aconteceu. Quem veio representar a FEMIG não conseguiu responder em nada, e ainda trouxe um documento que eu fiquei muito surpreso pelo teor do documento, um documento que produzia provas contra a própria FEMIG. Foi, assim, algo assustador. Tinha dois pontos ali, onde o documento, nós até estamos questionando, por requerimento, a produção de provas contra o próprio sistema de contratação e de sucateamento da creche. Tem até aqui uma manifestação online da Fernanda, nós, mães trabalhadoras da rede FEMIG, queremos que os representantes dessa fundação nos dê soluções referentes às creches. Não queremos MGS devido à alta rotatividade, queremos uma contratação própria da instituição. Nós temos aqui mais algumas participações, quase encerrando. Pedir até que o pessoal se atenha ao tempo para que nós possamos ouvir as representantes aqui da presidência da FEMIG e depois também passemos para a outra parte. Lembrando que nós concentramos o debate, de certa forma, na questão das organizações sociais, mas o objetivo dessa audiência também era, e acho que está sendo cumprido, ouvir vocês acerca das enormes denúncias que estão chegando a essa Assembleia e a diversos deputados do processo de sucateamento do servidor, de sucateamento do trabalho, da criação de espaços insalubres em relação à saúde. A creche também é mais uma consequência de todo esse processo. e vamos aqui ouvir o que as representantes da FEMIG têm a falar sobre tudo isso que está sendo trazido aqui. Cláudia Regina, servidora do Hospital João XXIII, com a palavra. Boa tarde a todos. Pode abaixar mais um pouquinho o seu microfone. Vou falar muito de boa tarde, não, porque todo mundo já falou. Só que eu quero... Um dos pontos que eu coloquei aqui, que eu anotei, foi com relação à falta de médicos, e que eu já obtive a resposta dela, da Associação de Médicos. Só que eu gostaria de um esclarecimento com relação à FEMIG. Por quê? Porque se eles não fazem esse concurso, é porque não querem. Lá dentro do hospital, eu vejo o médico falando assim, nossa, eu fiz um processo seletivo e não passei. Eu fiz um processo seletivo e ainda não fui chamado. Às vezes, não é totalmente por causa da verba ou por causa do salário pouco. Às vezes, é porque a própria FEMIG não tomou a iniciativa de chamar aquele servidor que estava lá contratado, fez um processo e eles não chamaram ele. Porque isso acontece não só com médicos, acontece com técnicos de enfermagem, acontece com outras áreas. Então, é uma má administração. Eu vejo isso por quê? Porque as representantes da Asting vão em reunião com a Ana e saem de lá sem nada. Isso já vai para mais de dois anos. Toda vez que vai lá, é só uma enrolação. Não sai com nada concreto. Outra coisa, com relação aos colegas de perseguição, a gente tem sim perseguição dentro da FEMIG, dentro do João, é muito. Agora, por último, agora eu venho trazendo aqui uma reclamação de uma colega que ela tem uma criança com necessidade especial e ela pediu e implorou, gente, vê se vocês conseguem fazer alguma coisa. Leve isso para nós, porque a FEMIG está tirando o direito dessas mães ficarem com essas filhas, com os filhos, uma vez que elas têm uma carga horária de 20 horas. já puseram um comunicado que elas vão ter que ver como é que vai fazer, que não vai ter mais essa carga horária. É a lei. Pois é. Então, assim, eu vim com esse pedido de uma colega que passou por isso e eu ainda não consegui ver ela para mim ver o final do que eles pediram ela para fazer, porque foi tanta modificação porque ela acha que ela não vai desistir e que não vai nem conseguir mais, mas não sabe como que vai fazer com a filha que tem necessidade especial e que precisa dela. Outra coisa, maquiagem na FEMIG é o que mais tem, não é de uma, duas coisas, não é várias, várias. Outra coisa, eu gostaria muito que o Fábio estivesse aqui, sabe por quê? Porque na audiência que ele esteve aqui, no início dessa mesma audiência pública com relação ao OES, que eles vieram apresentar o projeto aqui, ele me respondeu, eu perguntei para ele se ele sabia o que iria ser feito do servidor que não ficasse na OES. Simplesmente ele me respondeu, foi que eu ainda não sei porque eu ainda não enterei do problema. Agora, então, ele inteirou muito bem, porque já quer criar em tudo. É, ué. Se perguntar dentro do João XXIII o que não é terceirizado, é capaz que eles não sabem responder. Para concluir, Fácil. Porque a bandeira é, agora, por último, tem 15 ou 20 dias, não sei, o transporte foi terceirizado. A CME já vai e a gente já tem... Foi isso aí. Ambulância, o que foi terceirizado? Ambulância, transporte. Ambulância, a toque de caixa. A toque de caixa. E a gente já tem um alerta de que o RAI-X será daqui a alguns dias... Para concluir, por favor. O RAI-X, a CME e a farmácia. Está ok. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Mais um requerimento para que a rede FEMIG esclareça como se deu esse processo de terceirização do serviço de ambulância. E quem venceu esse processo se houve um processo de concorrência pública. Maria Laura de Oliveira, do Hospital João XXIII. Boa tarde a todos. Na figura do professor Cleito, cumprimento toda a mesa. Eu sou servidora da FEMIG já há 12 anos. E, rapidamente, só para complementar a fala dos meus colegas, eu nunca vi uma gestão tão péssima. Ela é tão ruim que ela não tem coragem de aparecer aqui para dar a sua cara. E manda representantes que me desculpem, vocês, mas que não resolvem nada. E é sempre assim. Essa falação, essa enrolação. Eu fui servidora do Hospital Galva Veloso, lutei contra o fechamento do Hospital Galva Veloso aqui nessa casa, inclusive. E aí é sempre assim. Eles não mandam. Mandam as figurinhas, mudam, às vezes, a carinha. Mas sempre assim, da mesma forma, e ninguém resolve. No entanto, professor Cleito, a FEMIG nunca esteve tão ruim, tão sucateada, faltando insumo, faltando profissionais. Eu sou enfermeira e faltam servidores no meu setor. A gente não trabalha na FEMIG mais com o índice de segurança técnico, na enfermagem. Falta profissional, porque eles não substituem, eles não fazem concurso. E, quando substitui com contratos, é de forma extremamente precarizada. E, além disso, essa questão da denúncia que a colega fez aqui do transporte, realmente, nós fomos surpreendidos agora, nos últimos dias, da terceirização do transporte. Isso a toque de caixa. sem nem comunicar. As coisas na FEMIG estão sendo feitas assim. Agora, falta tudo na FEMIG. Sabe o que não falta? É EPPG. Investiguem. Por que tem tanto EPPG na FEMIG? Por que tem tantas pessoas de contrato, tanta chefia? Eu nunca vi tanta chefia na FEMIG. Sabe? Investiguem. E o... explica para quem está nos assistindo o que seria EPPG. O EPPG são os cargos comissionados que o senhor governador vai para a imprensa e diz que ele faz choque de gestão, que a gestão é menos custo, mas a gente tem um tanto de chefia da chefia da chefia da chefia da chefia da chefia, né? Para quê? Para simplesmente punir os servidores. Aquelas pessoas que têm coragem de falar aqui nessa casa ou em outros lugares como eu são processadas. e eu fui processada ilegalmente pela FEMIG porque denunciei o que aconteceu no hospital Galba Veloso, porque transferiram pacientes em vans comuns e eu fui denunciada. Eu respondo o processo, professor Cleito, o senhor sabe muito bem o que aconteceu no Galba e eu respondo o processo hoje, mas eu não me calei e eles não vão me calar. E o que eles fazem com os servidores? Eles chamam os servidores, a chefia chama o servidor, você vai lá sem saber o que está acontecendo e aí eles põem na sua mesa assim, ou você assina aqui o termo, como é que chama, Renata? Não, não é OTA, não, é o termo de ajuste de conduta, assina para que você não abra processo. Então, eles estão coagindo umas pessoas que têm coragem de falar com o processo administrativo, precisa de uma investigação dentro da FEMIG. Eu peço a esta casa que vá dentro da FEMIG, que fiscalize o que está acontecendo em todas as unidades, porque é isso que a gente precisa da presença de vocês. Obrigada. Exatamente, a Corregedoria, o Nucade e a Corregedoria precisam ser investigados. pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu só queria fazer uma pergunta. Dentro desses termos de ajuste de conduta, é esse o nome, que vocês assinam, quando vocês são chamados, vocês têm direito a levar um representante do sindicato com vocês ou se vocês têm o direito a levar um advogado com vocês. Eu ia fazer essa pergunta. Eu vou contar a minha experiência em um minutinho. Eu simplesmente não sabia de nada que tinha acontecido. A gente é processado sem ter acesso ao que está acontecendo. Fui chamada, a minha chefia, lá na época que eu trabalhava no Agamal, me chamou para dizer que queria conversar comigo e falou assina isso aqui. Quando eu olhei, eu falei, assina o quê? É um termo de ajustamento de conduta de um processo. Eu falei, que processo? Um processo, você foi denunciada em relação à questão do Galva Veloso. Eu, por quê? Eu que denunciei, teve audiência, teve CPI na Câmara dos Deputados, a denúncia que eu fiz, de tão graves que foram. Então, aí, no entanto, eu fui denunciada por isso, porque eu intervi, porque, segundo a Femiga, eu intervi no processo deles. Eles tinham um plano e eu intervi, eu tive coragem de intervir, então, por isso, eu fui processada. Inventaram denúncias falsas, porque são falsas e eu tenho provas, entendeu? Eles burlaram, aceitaram apenas a palavra, pegaram a palavra da ex-diretora do Galva, que era uma pessoa interessada em fechar a unidade, o relatório da CPI disse que ela foi omissa, inclusive, e aí, com isso, fizeram denúncias. Eu, professor Cleito, se eu não fosse uma pessoa instruída e não fosse uma pessoa firme, eu teria saído de lá e assinado essa OTA, mas a OTA não, o termo justamente de conduta. Mas o que eu fiz? Eu falei, eu não assino nada, não sei no que é, não vou assinar nada sem ler, entendeu? Aí, falei assim, eu quero ter acesso, eles queriam que eu assinasse um termo de ajustamento de conduta sem ter acesso ao processo. A coisa está nesse nível dentro da FEMIG, de você assinar, você ser coagido, assinar sem você ter acesso. Quando eu bati o pé e falei que eu não iria sem, e que eu queria a presença da advogada, e falei, se vocês não me derem, eu estou filmando, peguei o celular e falei, fala aí, que vocês vão me recusar. só mediante isso que voltaram atrás e permitiram remarcar, para que eu lesse e chamasse a advogada, para que eu tivesse, tomasse ciência. A FEMIG está fazendo com que os servidores assinem termos justamente de conduta sem eles terem ciência do que estão sendo processados. É isso que está acontecendo, então, o NUCAD, a corregidoria da FEMIG precisa de uma investigação, porque os servidores estão sendo perseguidos por esta gestão que está aí, representada por essas duas aí, que eu não sei o nome, mas são duas carinhas que, de fato, não representam. Agora, quem? A presidência da FEMIG que são colocados lá para nos punir, não vem, não comparece aqui, foge. Se você for lá conversar, ninguém te atende, te empurra para um, te empurra para outro, te empurra para outro. Mas, na hora de assinarem o que precisa para punir os servidores, eles são os primeiros. A gente nunca viu um número tão grande de processos éticos, processos dentro da FEMIG e, outra coisa, somada a isso, o número de adoecimento mental dos servidores dentro da FEMIG por causa do que está acontecendo. E a gente está denunciando o que está acontecendo e precisa que seja investigado. Então, há esses EPPG que eu coloquei, esses cargos comissionados que vêm das fundações, sabe, Deus, de onde que vem esse povo? Quando a gente ajuda a CEPLAG, a Fundação Jericúlio Varga, mas não é, não são servidores de carreira da FEMIG, Fundação João Pinheiro. Então, eles não têm compromisso com nós, com nós, e quando eu digo não sou eu funcionária servidora, é com nós, o povo de Minas Gerais, com nós, a saúde. Eles não têm compromisso, eles têm compromisso com o salário que eles ganham muito bem como EPPG para simplesmente destruir a FEMIG e acabar com o Estado. Obrigado, Laura. Está bom? Obrigado. Obrigado. A deputada... A deputada Ana Paula pediu pela ordem. Então, com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula, me ouve. Presidente, só um minutinho. Está ok. Presidente, boa tarde. desculpa que é o probleminha de conexão, mas eu queria, presidente, na hora que eu fiz um pedido aqui pela ordem, era fazer também um apelo muito importante, foi feito aqui pela Neuza, reafirmado aqui pela deputada Beatriz Serqueira, mas é da garantia que nós temos que dar aos servidores que nos acompanham, que trazem as demandas para as reuniões de comissão de um certo respeito à manifestação que eles trazem, porque recorrentemente nós temos recebido manifestações dos nossos servidores, especialmente da área da saúde, de que depois que trazem as realidades vivenciadas nos diversos hospitais do Estado, aí, o Júlio Kubitschek, mais o hospital João Paulo 23, do próprio ponto de socorro, depois esses servidores eles são ameaçados, eles são coagidos, eles são intimidados, sempre com observações laterais, nunca frontalmente, né, porque usou o microfone para fazer suas denúncias, então, para a gente poder pedir também esse respeito, porque os servidores eles estão aqui no papel de defensores da política de saúde, do SUS, então, é muito ruim quando a gente tem esse tipo de iniciativa que tenta calar a boca dos nossos servidores, então, naquele momento, eu pedi o uso da palavra para reafirmar esse compromisso que a gente tem que ter do Estado, né, todos os servidores têm que ter direito às suas manifestações, é um absurdo eles serem depois coagidos com tentativas que tentam, na verdade, não resolver o problema, mas calar os nossos servidores. E aí, mais uma vez, eu coloco novamente o nosso mandato aqui à disposição, também, juntamente com os outros importantes mandatos parlamentares que nós temos aqui, de defesa do serviço público, de defesa das políticas públicas do nosso Estado. Muito obrigado, deputada. tem duas inscritas aqui, mas o Carlinhos me chamou a atenção que alguns servidores que estão aqui vão ter que sair por volta de 17,45, porque precisam trocar no plantão do seu serviço. Eu vou, então, pedir a compreensão para a Renata, para o Joel, que vão ter o seu espaço, vão poder falar. nós não estamos preocupados aqui com o horário de terminar essa audiência. A gente precisa ficar aqui o tempo que for necessário para que a gente os ouça e, ao mesmo tempo, para que as representantes da FEMIC também possam ver. As denúncias são graves, elas são sérias, elas envolvem não só o trabalho legislativo aqui, mas envolvem também a Justiça Mineira, o Ministério Público, que vai receber dessa casa as notas taquigráficas dessa audiência pública, mas eu creio que vocês que precisam ir para o trabalho daqui a pouco gostariam de ouvir as representantes da FEMIC que aqui se encontram. Então, já tinha até perguntado aqui, passo a palavra para a Carolina Santos Lages, que é chefe de gabinete da FEMIC, que representa aqui a presidente Renata Ferreira Lely Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, Carolina. Primeiro, agradecer a oportunidade que foi dada pelo deputado para a gente colocar e discutir o que está sendo feito na FEMIC hoje, o nosso trabalho. Se tem um lugar para isso acontecer, é aqui. E eu, como chefe de gabinete da Renata, um cargo logo abaixo do dela, tenho essa obrigação de repassar tudo o que foi colocado. Essa é a minha função aqui, em meio da Diana. Muitas pautas foram... Carolina, só um minutinho antes de você continuar. Gente, eu vou pedir encarecidamente e com toda caridade do mundo que a gente possa respeitar a fala das duas representantes e respeitar também a presença delas aqui. É uma situação complicada, é uma situação difícil, é um conflito de interesses o tempo todo, a gente sabe disso. É uma luta que envolve interesses distintos, mais elas vieram, estão aqui à disposição para responderem os nossos questionamentos. Eu disse, inclusive, para elas e disse para aqueles... O doutor Samir que está aqui, que representa também o governo, a não satisfação das respostas nos levará a uma medida que eu não gosto, ninguém gosta aqui, mas de fazer a convocação da presidente da FEMIG para uma nova audiência. Então, eu peço aos senhores e as senhoras que, de forma educada, ordeira e paciente, que possam ouvir agora as representantes do governo. E nós estamos aqui exatamente para dizer o seguinte, olha, não nos satisfizemos, nós não fomos contemplados com as respostas e teremos aqui todo o espaço nessa casa para uma, duas, três, quatro audiências se forem necessárias, porque o que nós queremos é resolver. E acho que as colocações que foram feitas por todos até esse momento, eu, se eu tivesse como representante do governo, me faria fazer uma reflexão, uma autocrítica para perceber que o que está acontecendo não é uma gestão que traga satisfação, eficiência, eficácia em termos de saúde pública. então, eu peço a vocês muita paciência e muita educação com a fala das nossas colegas aqui. Por favor, Karina, agora sim. Obrigada, gente. Com relação, acho que o grande tema aqui que eu pude perceber que é a OS, MGS e a Cresce. Então, tratando de OS, acho que vale a pena retomar como se deu isso, não só em Minas, mas no Brasil. Desde a década de 90, existe a OS, organizações sociais, para gerir os hospitais, UPAs, o que for, da saúde. Isso é uma coisa implementada, não é uma novidade, a gente não está inventando nada aqui na FEMIG. Então, desde a década de 90, existe esse formato de gestão. Em 2018, essa casa aqui aprovou uma lei, 23.081, que regulamentou a OS para ser utilizada na saúde aqui em Minas Gerais, dando continuidade a essa ideia de organização social para a gestão de hospitais. Houve o decreto que regulamentou isso aqui em Minas Gerais também, já em 2019, e com essa promessa o governo foi eleito. Então, é uma política não só legal, porque está prevista na lei, como legítima, porque foi o voto de quem os eleitores de Minas que colocaram essa pauta para acontecer. Essa era a promessa de governo. Bom, e o que é a OS? Todo mundo aqui, acho que já deve ter aprofundado nessa questão. Existem, sim, organizações sociais que desviaram do caminho, assim como existe administração direta, assim como existe qualquer outro formato de gestão. O que a gente tem que fazer? Fazer da melhor forma possível. Por que a gente opta por para a OS? Para não acontecer, igual o Luiz Felipe falou, ter dificuldade na contratação. A OS, ela tem a natureza jurídica privada, então ela consegue contratar, consegue comprar de uma forma muito mais ágil, da mesma forma como as ambulâncias, que foi colocada aqui também. Por que a gente contratou o serviço? Justamente para tentar fazer com que não haja a descontinuidade do serviço. Então, a OS está, desde 2019, sendo discutido, o edital, o primeiro edital foi publicado em 2019, houve o questionamento, como qualquer política que se propõe a ser boa, discutimos com o Ministério Público, discutimos com o Conselho, com o Sindicato, o que foi colocado que era direcionamento para um hospital, uma organização social, foi ajustado, o que a gente estava exigindo? Que a organização social tivesse já trabalhado em acreditação, que todo mundo sabe aqui que a acreditação é a certificação dos hospitais. Então, isso foi discutido, a política foi aprimorada, tem a ação civil pública, sim, com os dois editais, estamos esperando a decisão do juiz para ver o que pode ser feito depois. É uma construção. Não existe, nessa casa aqui, principalmente, é sempre discutir das possibilidades e a maioria ganha, não é assim que funciona. Como que é os servidores? Minas Gerais, diferente de outros estados, instituiu uma nova pessoa jurídica que é a sessão especial. Isso está em decreto, isso já está regulamentado, não é coisa de promessa. Quando houver uma OS para gerir um hospital, o servidor é questionado se ele quer continuar no hospital gerido por OS ou não. Só pode haver a sessão especial com a anuência do servidor, isso está no decreto. Uma vez com a sessão especial, o servidor mantém os direitos dele, mantém o GF, mantém o andar na carreira normalmente. Essa preocupação é fundamental. a FEMIG tem 13 milhões de funcionários, dentre elas servidor e contratado. 13 mil. 13 milhões seria demais. Seria menos inteiro. Entre elas, o contratado e o servidor. e a importância da FEMIG está aí. É esse servidor que presta o serviço para o usuário SUS. A nossa missão é prover o serviço para o usuário SUS. E quem intermedia essa relação é justamente o servidor público. É impossível a gente não ter tido essa consideração na hora de fazer. Seria uma irresponsabilidade. E uma política que está se discutindo desde 2018 até agora, já houve essa maturação de como se daria a relação com o servidor. A presidente, nessas duas unidades, vou agarrar a de João Penido, foi até a unidade esclarecer. Ela, na pessoa dela, não pôde estar aqui, como o deputado já falou, é incompatibilidade de agenda, mas ela foi nessas unidades. Não existe uma tentativa de não deixar as coisas claras e dar uma virada. Isso não é real. Esse panfleto que foi distribuído tem como fundamento o decreto. Ele está amparado no que hoje existe de regulamentação. Então, o DOS, a Diana pode adentrar aí na questão mais do contrato em si. Ele prevê produtos, prevê a entrega da organização social, amplia os serviços de assistência aos usuários seus. Não existe... Bom, é 100% público, é de graça, vai continuar 100% o SUS. Todo o patrimônio que existe continua sendo do Estado. O que a FEMIG fica, que é a preocupação do deputado? O que ele chamou de convênio com o município, que, na verdade, é o nome técnico, que se fala é contratualização. O município compra o serviço da FEMIG. Isso continua na FEMIG. A relação da OES é com a FEMIG. Ela é uma funcionária da FEMIG, ela é uma contratada da FEMIG. A FEMIG continua relacionando com o município, continua fazendo essa relação, e qualquer priorização, diretriz, é a FEMIG que coloca. Ela é a relação do servidor também. Na sessão especial, continua sendo pública. Pode continuar. Não existe, então, essa questão que foi colocada, essa preocupação do deputado, de dois chefes, não tem nada disso. A FEMIG que ainda... A preocupação, a preocupação não é do deputado. A preocupação é que toda a gestão de OES funciona dessa forma. Duas situações. A pergunta, então, a senhora está trazendo aqui, e a gente precisa saber disso, que OES, para a atual gestão da FEMIG, é algo irreversível. Se caminha, então, para que nós tenhamos na rede FEMIG a terceirização entregue às organizações sociais. Isso é fato. Isso foi a promessa de governo. A FEMIG está executando o que foi acordado nas urnas. Gente, só um minuto. Nós vamos... Calma. Pessoal, a palavra está... A palavra está com a representante da FEMIG. Depois... Pela ordem, pela ordem. Pessoal, só um minutinho. Deputada Beatriz Serqueira pediu pela ordem. Eu gostaria de contar com a compreensão de vocês, senão nós não ouvimos, nós precisamos ouvir. Vamos ouvir agora? Depois eu vou dar todo o tempo para vocês falarem. Fiquem tranquilos. Me desculpe, Carolina. Me desculpe, Carolina. Sim. Então, nessa sua teoria, nós podemos fechar a Assembleia, porque já foi acordado nas urnas. Percebe? O processo democrático não é um processo absoluto. De fato, quando a gente vai no processo eleitoral, existe uma... Em tese, os candidatos apresentam o seu projeto de sociedade, sua visão de mundo. Às vezes, não apresentam. Às vezes, não vão aos debates. Às vezes, não tem contraditório. Então, me permita, presidente, isso não pode ser absoluto, porque nós já vivemos experiências recentes de candidatos eleitos que não apresentaram o seu projeto de governo à sociedade. Concordo. E falta... Eu vou concluir. Aí o presidente vai te passar a palavra. Aí, o que acontece? Você não tem o contraditório. Então, você tem candidato que faltou ao debate, que decidiu não participar por uma tática eleitoral, de não querer contraditório. Enfim, existem várias táticas no âmbito eleitoral. O fato de nós estarmos em audiência, o fato de nós termos 77 deputados, significa que esses 77 deputados foram eleitos por uma diversidade de pensamentos na sociedade e que, portanto, querer discutir que OS não é a saída é legítimo no parlamento. E, mais ainda, a audiência precisa cumprir alguma mediação. É esse apelo que eu quero fazer aqui para todo o governo que está aqui. Porque vocês vão nos esclarecer ou você vai trazer seu ponto de vista defendendo a OS. E vocês defendem a OS e nós não somos a favor de OS. Nós permaneceremos no impasse do início desta audiência. O que eu quero dizer é que nós precisamos de mediações. Vocês vão ficar quatro anos brigando com os servidores da rede FEMIG e expulsando eles dos hospitais? É essa? Porque, se foi definido nas urnas, essa é a opção. Então, quatro anos brigando, quatro anos a gente fazendo audiência aqui, quatro anos a gente xingando, brigando etc. creche, não tem mediação. Então, o que eu quero fazer, um apelo, presidente, é que precisa ter mediação. Aqui não é uma terapia em grupo, que cada um vem e fala o que quer. Terapia em grupo é em outro lugar. As pessoas vieram com demandas reais, concretas. Então, olha, a situação de perseguição ou termos de ajuste de conduta. Como é que a gente conversa sobre isso? Existe uma mesa de negociação? Negociação com os sindicatos, o Conselho e a rede FEMIG. Quando essa reunião pode acontecer para tratar dos problemas que foram trazidos aqui? Para o governo, é pacificado o que ela quer a OS. Para nós, não é pacificado. Então, vamos fazer a luta no âmbito do parlamento, os sindicatos farão a luta no âmbito da categoria. Mas existe um ponto aqui trazido pelos trabalhadores, que é exatamente vocês começam a OS sem dizer aos trabalhadores para onde eles irão. É tudo inflexível, esse edital de OS de vocês? Percebam, eu não quero que vocês negociem. Por mim, não negociava nada, eu sou contra a OS. Eu sou contra a OS. E continuarei fazendo a luta contra. Mas, no âmbito da gestão, não tem nada que possa ser conversado, porque não adianta vocês virem, falarem, não, a gente conversa, não, a cartilha está amparada no decreto. Acredito mesmo, a cartilha está amparada no decreto, mas, se tivesse um diálogo, essa audiência não aconteceria. As coisas só chegam aqui depois que elas explodem. Aqui não é mecanismo prévio, não está preventivo o que está acontecendo aqui, já explodiu. Então, o que nós vamos fazer depois da explosão dos problemas e dos conflitos? Porque é frustrante, é adoecedor, se a gente voltar ao ponto inicial. E me permita, presidente, nós estamos voltando ao ponto inicial. Eu já tenho relativa experiência em audiência, então, nós estamos voltando ao ponto inicial, que é uma audiência que vai caminhar para não ter encaminhamento. Entende? Sim, sim. Aí a gente continua brigando, aí a gente convoca outra pessoa, aí a gente faz outra audiência, aí a gente faz outra visita. Quer dizer, a gente precisa achar... O Zema foi reeleito, é um fato. O Zema quer governar. Sempre assim, em choque, ou nós conseguimos construir mediações? Porque as pessoas não precisam concordar, ser filiadas ao Partido Novo ou concordar com o Partido Novo para dialogar com o governo do Estado. Democracia, a gente não conversa só com quem concorda com a gente. Democracia, a gente convive com todo mundo. E o Parlamento é mais esse exemplo. Então, eu perguntaria sobre mediações. Talvez, se o governo quiser que o presidente suspenda as atividades por alguns minutos, para poder ver como é que possa mediar. Mediações. Não é possível sair daqui como se nada tivesse sido dito, como se tudo o que os trabalhadores disseram não tem pé na realidade, porque nós estamos caminhando para isso aqui, presidente. Nós estamos caminhando para isso aqui muito respeitosamente, mas nós estamos de mediações, mediações. Olha só, teve uma servidora da Femig que trouxe o seguinte. As professoras que ficaram com os nossos filhos durante a pandemia, os nossos filhos que ninguém queria, porque eram filhos de profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Essas professoras foram todas demitidas, sem nenhuma mediação. Nós não podemos continuar assim. Nós precisamos achar mediações. E olha que eu sou uma deputada que faço muitos combates aqui na casa, mas é inegável que nós precisamos de mediações. A audiência é para mediar. A audiência não é para cada um vir aqui e ir embora. Nós precisamos de mediação. Então, faço esse apelo, presidente. Vossa Excelência é o autor do requerimento, o protagonismo é de Vossa Excelência, por toda a luta que Vossa Excelência faz junto aos trabalhadores da Femig. Mas eu deixaria esse apelo de encaminhamento. Nós estamos de mediações. Uma reunião daqui, é preciso que a direção da Femig diga que nós nos dispomos a sentar com os sindicatos e com o vice-presidente da Comissão de Participação Popular para estes encaminhamentos, para essa demanda. Precisa ter. Não vamos disputar naquilo que não tem consenso, OS versus não-OS. Não há consenso aqui. Nós continuaremos lutando contra, o governo continuará implementando. O que nós podemos mediar para esses profissionais que são essenciais ao Estado? O que é possível mediar? Então, eu faço esse encaminhamento, esse apelo, não sei qual é a classificação disso. Mas a V. Exª destrinchou a minha pergunta. Foi? Claro, porque a minha pergunta, deputada, foi exatamente nesse sentido. Quando eu perguntei, então, quer dizer que OS é irreversível. E aqui, com todo respeito à Carolina, Carolina, não sei qual é a sua formação, mas eu fui professor de teoria geral de Estado, e o seu conceito de democracia está totalmente equivocado. O fato, com todo respeito, com todo respeito à sua pessoa, mas o fato do governador ter sido reeleito com a maior quantidade de votos, não dá a ele um cheque ou uma carta em branco para ele fazer o que ele quiser, e o que ele bem entender. Então, com todo respeito, com toda educação, com todo carinho, a sua fala chega a ser desrespeitosa com o Parlamento Mineiro. Porque nós estamos aqui, como disse a deputada Beatriz Serqueira, para fazer, por favor, pessoal, para fazer uma mediação. O que ela chama de mediação é exatamente isso. Nós queremos ouvir quais são os planos, mas queremos também ser ouvidos. E, quando se chega aqui com essa fala, não tem jeito, que vai ser assim, porque o povo mineiro aprovou, não é verdade. Sabe por que não é verdade? Antes dessa audiência pública, um jornalista renomado do Estado me perguntou quais seriam os assuntos abordados aqui. E eu disse para ele que um dos assuntos abordados seria a possibilidade de transferência da rede FEMIG para a OS. E aí a pergunta que ele me fez, o que é a OS? Um jornalista com uma formação que escreve em um dos grandes canais de comunicação não sabia o que era a OS. Então, a senhora me desculpe, um homem simples, um mineiro simples, que bate na porta de João XXIII, que vai levar ali um menino com uma ferida na perna que ninguém consegue tratar. Lá na colônia Santa Fé de Três Corações, que é o maior centro especializado em combate a feridas da América Latina, desculpa, não sabe o que é a OS. E, se soubesse, talvez não teria votado em quem está apresentando a OS. Me desculpe. Eu vou suspender por alguns minutos essa audiência para alguns entendimentos aqui e aí, daqui a pouco a gente continua... Por favor, que depois elas continuarão com a sua fala, mas uma proposta de encaminhamento. Mas, antes de voltar a palavra para a Carolina, eu gostaria de, aqui, atender uma reivindicação do Conselho Estadual de Saúde, através aqui da Lourdes, que gostaria também de se dirigir à Carolina dentro de uma fala da Carolina. Por favor, que a Lourdes também precisa deixar aqui. Então, eu gostaria primeiro de repudiar essa fala antidemocrática da Carolina, dizer que agora a FEMIG nos deve duas coisas. Eu acho que responder isso, porque é necessário que o governo responda essa fala da Carolina. Nós não podemos permitir uma fala antidemocrática desconsiderando outros poderes, não só o Executivo. e proponho também que talvez a gente tenha uma outra audiência aqui, realmente, com a presidente da FEMIG. E dizer, Carolina, que é uma inverdade. Esse projeto não foi apresentado, não foi discutido no Conselho. E eu acho que me assusta muito você, enquanto representante da FEMIG, trazer aqui, nessa sala, após a minha fala, que eu estou com uma ação civil pública. Eu tenho uma ação civil pública aqui do Ministério Público, uma do Agarrade, a outra do João Penido, reafirmando que isso nunca foi apresentado, nunca foi discutido e nunca foi aprovado no Conselho Estadual de Saúde. Então, é só para reforçar, e eu gostaria muito que uma resposta viesse formal para o conselho dessa sua fala. Obrigada. Renato, com a palavra também. E já te devolviu, Carolina. Por favor. Bem rápido, Renato, para a gente. Rapidamente. Eu queria estar repudiando esse posicionamento. O governo, pela primeira vez, conseguiu juntar o conjunto das entidades da saúde e dos movimentos sociais nesse momento, quando coloca esse posicionamento com relação às OES. discussão essa que nunca perpassou em nenhum momento de ser discutida com qualquer entidade representativa dos trabalhadores. e, nesse sentido, reafirma. Nós estamos com a reunião marcada para a próxima quarta-feira, 14 horas. Nós vamos estar reunindo, discutindo, tirando um posicionamento. Tem uma questão que eu acho que é importante, chamar a atenção da sociedade. em toda pandemia, os trabalhadores da saúde, por mais que o governo tenha feito de mal aos trabalhadores, nunca faltou o seu trabalho. Alguns dando a sua vida. Alguns dando a sua vida. E, nesse momento, nós estamos com o crescimento da pandemia. Nós estamos vendo a pandemia macro crescendo. Nós estaremos reunindo. E nós vamos fazer essa discussão. Qualquer decisão que sair do conjunto dos trabalhadores, do conjunto das entidades, nós vamos convocar uma assembleia por todos, sindicatos e os movimentos sociais. Qualquer decisão que venha a sair, se houver uma paralisação da saúde, que eu acredito que não, mas o pessoal tem responsabilidade, se sair a paralisação, ela saiu por determinação do governo Zema. E no momento que os números de casos estão crescentes, e eu vejo, nesse momento, a irresponsabilidade do governo, que está falando com os trabalhadores da saúde para chamar a atenção da sociedade para as suas atividades. Alguns anos atrás, nós o fizemos para combater o governo Neutro Cardoso, à época. Foram três meses de greve. É uma irresponsabilidade de um governo que, ao invés de abrir o diálogo, ouviu o controle social, chama para o confronto. E essas considerações, eu quero ver a sensibilidade do governo, a representação do governo, de nós sentarmos, vamos dialogar, que não é a existência de uma lei que nós estamos combatendo nela desde os anos 90. Eu acompanho. E nunca em Minas Gerais isso ocorreu. e sem diálogo. Então, se tiver uma imposição, a decisão vai estar na mão dos trabalhadores. Eles vão dizer o que nós faremos. E nós queremos que haja responsabilidade das partes. E essa responsabilidade nós vamos estar dialogando com todos os sindicatos e conselhos de classe que o governo está reunindo e chamando para o confronto. Para concluir, Renato. Nós queremos que tenha o apoio dessa casa, inclusive. Muito obrigado. Volto, então, a palavra para a Carolina para dar continuidade à sua fala. Queria pedir desculpa. Talvez eu me fiz entender errado. Óbvio, o Executivo respeita essa casa. É aqui que se discute. Se essa lei existe, ela foi feita aqui. Qualquer outra alteração pode ser feita aqui. Mas a diretriz do governo é essa. E nós estamos aqui para discutir, ver a melhor forma, repensar nossas ideias. E nós, aqui eu, representando a FEMI, como chefe de gabinete, estamos abertos para discussão. Realmente, a minha porta, a porta do chefe de gabinete, com certeza da presidência, é aberta para o sindicato, é aberta para o conselho. A gente... Donara, só deixa ela continuar. Depois eu vou aqui externar a proposta que foi feita e acatada aqui pelas representantes. Por favor, pode continuar. Bom, resumindo os pedidos, eu proponho aqui um encaminhamento para a gente marcar a reunião com os representantes e discutir a lei, o decreto e as intenções da FEMI. A proposta minha aqui, pessoal, e quero agradecer aqui a Carolina, agradecer a Diana, agradecer ao Dr. Samir, é que nós criássemos uma mesa mediadora com alguns representantes para que, através da mediação das duas que vieram aqui representar a presidente da FEMIG, que nós, deputados que aqui nos encontramos e alguns representantes de vocês possamos também levar algumas questões que foram debatidas aqui e também se dê tempo para responder à enormidade de perguntas e questionamentos que foram feitos aqui. Viu, Leonardo? Por isso que o seu questionamento é um questionamento importante, que desde fevereiro... Desde? Desde fevereiro. Desde fevereiro que está tentando isso e aqui o compromisso, o Dr. Samir é uma pessoa muito séria, tem um nome aqui de quem cumpre a sua palavra. As duas estão aqui hoje e também fizeram esse compromisso público nessa Assembleia de estar escutando representantes aqui, de trabalhadores, de servidores, pessoas que sempre estão à frente, sempre estão trazendo as reivindicações. a deputada Beatriz Serqueira, de quem partiu essa ideia, mediante a minha pergunta. Então, estamos saindo daqui com esse encaminhamento, uma mesa de negociação para sermos ouvidos dentro da FEMIG. E aí vou pedir, doutor, que faça em breve essa marcação para que nós possamos fazer essa visita, levemos também os questionamentos. Gostaria de passar a palavra também. Se tiver mais alguma coisa, Carolina, fique à vontade. Então, com a palavra, a Diana Martins Barbosa. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse momento no debate que, apesar de uma posição que parece que está intransigente, acho que talvez seja até em função do volume de questões que vieram e da complexidade que é esse debate. fomos mais diretos em algumas abordagens, mas, colegas aqui me conhecem, eu respeito muito esse grupo que está aqui, que está falando por todos nós, está falando pelo SUS e pela FEMIG. Tudo que foi colocado aqui ao longo da tarde é um sinal de que a gente precisa realmente estar junto, conversando mais, trocando mais. Não existe certo e errado. Eu acho que isso é o grande modelo e a grande proposta do processo democrático e que o SUS é a síntese dele. O SUS não tem um modelo único de gestão. E aí, quando a gente fala aqui, do que a gente veio falando aqui ao longo da tarde, são relações extremamente complexas. A gente fala da creche, que é uma proposta, uma segurança para o trabalhador, que não é a finalidade da FEMIG e que vira um desafio para nós para essa condução e que é necessário, extremamente necessário, essa garantia, como foi colocado aqui. A gente traz as questões de modelo de gestão. E aí, quando a gente traz um deles, que é esse modelo, por meio da parceria do terceiro setor, temos modelos ruins, já trouxemos aqui. E a gente sabe que também os destaques são sempre para o que não funciona. mas a gente tem, por exemplo, a rede hospitalar inteira, há mais de 20 anos, do Estado de São Paulo, sendo conduzida por parceria do terceiro setor. As APAIs são organizações, não todas, mas a grande maioria, são organizações sociais. E eles sustentam o modelo de reabilitação e do tratamento de pessoas com deficiências. Então, nós temos modelos fortes, mas temos modelos ruins. Eu acredito que, em conjunto, a gente consegue buscar o melhor caminho para fortalecer cada vez mais o sul de Minas Gerais. Então, a nossa proposta... Eu tenho aqui cinco páginas de anotação, a Carol também vários tópicos. O que a gente espera, e que não seria hoje mesmo, até pelo horário, é que a gente consiga, junto com representantes, é ir construindo esse caminho e trazendo as respostas. Existe um único modelo que vai dar certo? Não existe. Mas a gente sabe, e todos nós, porque todos estamos defendendo, o SUS é que a sociedade clama por mais. E nós estamos pensando aí, dentro de vários modelos, maneiras de responder melhor. E a gente não vai conseguir fazer isso sem os servidores. Já não conseguimos. Vocês colocaram aqui, e é só para a gente ter isso muito claro, gente. Temos isso dentro da FEMIG. Às vezes, o incêndio nos atropela, a gente está ali trabalhando toda hora com conflito, mas a rede FEMIG segurou a pandemia de COVID no estado de Minas Gerais. Exatamente. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Não foi o governador. Sem dúvida. Então, é... Então, é... Gente... Deixa ela ter... Deixa ela... Vamos só deixá-la. O que é que nós precisamos colocar? Eu acho que esse momento é importante. Ouvimos questões de vocês, não é assim? Vocês foram diretos conosco. Todos nós temos responsabilidade. Eu estou falando como gestão FEMIG. A nossa expectativa é que a gente reverta essa imagem. E aí eu acho que o primeiro passo que já está sendo proposto aqui é a gente abrir cada vez mais e fortalecer esse espaço de troco. Entendam que existe um extremo respeito por cada um de vocês e que nós precisamos fortalecer é o respeito, porque, senão, a gente destrói o SUS. Sim, certamente. Então, assim, nós precisamos focar na convergência. Todos nós queremos as mesmas coisas. Agora, os caminhos, nós precisamos conseguir a voltar a construir junto, com a oportunidade da escuta, da divergência, do debate, porque a gente precisa fortalecer a democracia mesmo. Então, esse espaço foi riquíssimo, extremamente legítimo, e a nossa proposta é que a gente consiga, e aí é lógico, cada um dentro da sua competência, amplitude, é construir com vocês esses caminhos e que a gente esteja de coração aberto para a sociedade. Não pelo caminho A, B ou C. A gente pode ter todos, desde que eles sejam a melhor entrega para a sociedade. Eu entendo que esse é o pacto de todos aqui hoje, e que é o nosso também. com atropelos, com tropeções, mas queremos construir juntos. Obrigada. Obrigada. Nós temos duas inscrições, eu consulto se os colegas querem falar. Renata Gomes, do Hospital Infantil João Paulo II. Renata? O Joel Francisco, do Alberto Cavalcante. Ah, não. Renata está aqui. Desculpe, Renata. Com a palavra, três minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, o deputado, a deputada, sempre presente com a gente nas lutas da FEMIG. E quantas vezes nós vamos ter que estar aqui novamente para más condições, para a OES? Quantos tapas os servidores vão continuar recebendo? E só para responder a gestora, quem estava em linha de frente não foi a FEMIG, que foram os trabalhadores da rede, que, em más condições, mesmo sucateados, deram suas vidas e sobreviveram. E estão aqui, mais uma vez, para buscar o que é de direito, as condições, melhores condições, e a não entrega da OES, da FEMIG frente à OES. Eu vou só, para não falar muito, eu fiz uma síntese aqui, que eu acredito que são palavras de todos os trabalhadores. e, abrindo aspas, gente, não se cale, não se cale frente a processos. Eu também tentaram me processar, porque eu fui à frente, chamar os trabalhadores para a luta, para a guerra. Eu tenho as redes sociais ativas em toda a rede e tentaram me calar com essa tal diota disciplinar. mas eu não assinei e levei mediante, com o advogado e tudo, porque eu estou certa. E não vão me calar, FEMIG, não tente. Eu estou aqui e estarei, e estarei sempre ao lado do servidor da FEMIG. Então, eu vou colocar uma síntese aqui, para os trabalhadores da FEMIG, que é, antes de plantar a OES, você, primeiramente, tinha que dar melhores condições para os trabalhadores da rede, aonde você gere. Antes de plantar a OES, tinha que acolher mais esses servidores a ter um conteúdo de humanização, pois um servidor doente, como vai cuidar de seus pacientes? Antes de plantar a OES, vocês tinham que cuidar desses trabalhadores assediados dentro das unidades. Antes de plantar a OES, vocês tinham que ser mais humanos, usar a humanização, o diálogo. E sabe como vamos impedir a OES aqui dentro? Porque, uma vez que já foi citado, que já não tem como mais, é você, dentro da sua unidade, fazendo esse trabalho. É se unindo, é indo para as ruas, é manifestando, é fazendo greve, é paralisando, colocando o usuário nas ruas. Porque é só assim, com a mobilização popular, é que vamos calar e impedir essa OES. Muito obrigada. Pessoal, vou aproveitar esse momento. Nós tínhamos fechado as inscrições, porque o nosso tempo aqui está esgotando. Então, nós vamos ter que pedir prorrogação. Eu vou pedir a compreensão de vocês para que a gente possa caminhar para a aprovação dos requerimentos, senão a gente não consegue fazer isso. Mas, terminando, eu vou estar aqui para ouvi-los o tempo que for necessário. e aí a gente já anota tudo para o encaminhamento. Sim? A gravação? Ah, não. Vai lá, Neuza. Um minutinho, então. A última fala que ela tinha me solicitado. E aí a gente já vai aqui para a aprovação dos requerimentos. Já temos? Obrigada, professor. Eu pedi a fala, na verdade, porque eu ouvi outros servidores também colocando a questão dos processos administrativos, mas é importante chamar a atenção e eu gostaria que ficasse gravado, inclusive nas notas taquigráficas que eu gostaria de solicitar, é que pasmem. O último processo contra a minha pessoa, onde abriu um processo administrativo, viu, professor, contra mim, o motivo? Eu estou sendo acusada de ter enviado um áudio para a CPI. Alguém lembra daquele áudio que saiu durante as investigações da CPI? Muitos aqui lembram. O senhor sabe o conteúdo daquele áudio? Aquele áudio são denúncias de crime praticado dentro da secretarista do Áudio Saúde. Eu e o meu colega Gilberto, que também é diretor do sindicato, tivemos acesso a esse áudio. E, se tivesse me perguntado, eu teria dito com o maior prazer, eu mandei. Sabe por que que eu mandei? Eu mandei porque, além de ser uma cidadã, sou uma servidora pública e também sou uma dirigente sindical. E não existe lei nesse mundo, nesse país, que diz que eu tenho que estar em mãos de uma prova de um crime praticado por membros do governo e que eu não tenha que encaminhar ao órgão que está investigando, que é a CPI. Foi para onde eu encaminhei. Era só ter me perguntado que eu teria falado. Agora, o governo me processar e ao meu colega e dizer que nós deveríamos ter ciência de um crime praticado por membros do governo do Estado, da secretarista do alto de saúde e que nós deveríamos guardar aquilo ali que foi encaminhado para o órgão que estava investigando, que era a falsificação de documento, que era cercear o trabalho da CPI e do Ministério Público. E se enganam, porque o áudio não tem só aqueles minutos. Ele tem quase 50 minutos de gravação. Portanto, isso, professor, é o que nós estamos vivendo no Estado. É um governo dizendo para uma servidora pública que ela deve se calar e ela se mandou a investigação onde estava sendo feito, ela está sendo processada. Isso é muito mais grave do que nós estamos analisando. É pior ainda para quem mandou processar, pior ainda com quem pactuou de tudo e escreveu mandando processar esses servidores. Isso é muito grave porque é o mínimo que nós estamos assistindo. É uma servidora pública sendo processada pela FEMIG porque encaminhou a prova de um crime praticado por membros do governo para uma CPI onde estava fazendo essa investigação. CSA viu o trabalho da CPI e do Ministério Público com a CPI da vacina. Obrigada. Isso teria que ficar gravado nas notas aqui gráficas. Obrigada. Já está gravado, Neus. Obrigado. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão que requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ouro Preto pedir de providências para que seja revisto o contrato de prestação de serviços de saneamento básico firmado com a Sane Ouro com vistas à rescisão contratual em virtude dos valores abusivos praticados nas contas de água apresentadas à população ouro-pretana e também diante das denúncias de precarização de serviços prestados por essa empresa. Requer também que seja realizada ampla discussão com cidadãos através de audiências públicas, seminários e conferências municipais para que a comunidade possa apresentar suas dúvidas, denúncias e demandas bem como o debate quanto à necessidade da reestatização do serviço de saneamento básico na cidade de Ouro Preto. requerimento nós vamos ler todos em bloco, pode ser, deputada, e votarmos em bloco. Deputada Ana Paula Siqueira quer que seja realizada a audiência pública para debater os obstáculos enfrentados pela sociedade civil para exercer o direito de participação e deliberação no Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como esclarecer as denúncias que motivaram os conselheiros de sete entidades de proteção ao meio ambiente a renunciarem aos seus respectivos mandatos. Sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Jean Freire que seja realizada visita ao hospital Júlia Kubitschek no município de Belo Horizonte para averiguar as condições de funcionamento e infraestrutura da unidade. Requerimento do deputado Virgílio Guimarães que seja formulada manifestação de apoio à Prefeitura Municipal de Gessiaba pelo projeto ambiental Usina de Tratamento de Resíduos a ser implementado pelo município. Requer que ainda seja dada ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal no endereço aqui presente no requerimento. Requerimentos agora provenientes dessa audiência pública. As deputadas Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira e o deputado Professor Cleito, requer que seja encaminhada a segunda promotoria de Justiça de Defesa da Saúde as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a situação dos servidores públicos dotados da Fundação Hospitalar de Minas Gerais que estão sendo substituídos por funcionários da MGS e também o sucateamento da Fundação para conhecimento. Gostaria que colocasse também o nome do deputado Virgílio Guimarães em todos esses requerimentos. Concorda, deputado? Perfeito, deputado. Mas deu para... Fiz a leitura labial aqui, deputado Virgílio Guimarães. Os deputados... Já loguei o microfone, estou de acordo e acompanhando com atenção esse debate tão vivo, tão importante e que vai ilustrar tanto as tomadas e decisões dessa casa. Muito obrigado, deputado. Os deputados, professor Cleito, Virgílio Guimarães e as deputadas Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a situação atual da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em especial as questões apresentadas em anexo que foram aquelas perguntas que eu fiz naquele momento. Os deputados e as deputadas vocês já sabem que requer que seja encaminhada a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a falta de materiais de insumo e uso médico nas unidades hospitalares da instituição conforme denúncia apresentada na décima reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular que teve a finalidade de debater a situação dos servidores públicos dotados na Fundação Hospitalar de Minas Gerais da FEMIG que estão sendo substituídos por funcionários da MGS e também o sucateamento da Fundação. Último requerimento das deputadas Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira dos deputados Virgílio Guimarães e professor Cleiton que seja encaminhada presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a ocorrência de terceirização do serviço de transporte por ambulância em suas unidades se houve concorrência pública para a contratação da empresa terceirizada e qual foi a empresa vencedora do processo licitatório. Último requerimento que vai ser apresentado verbalmente pela deputada Beatriz Serqueira para que possamos colocar em votação. presidente, eu recebi a solicitação de várias entidades que fazem lutas populares em Ouro Preto exatamente para realizarmos uma audiência pública para debater a situação da Saneoro e as cobranças de taxas tarifas abusivas que a população de Ouro Preto vem sofrendo. São várias entidades que solicitaram essa audiência pública e esse é o requerimento. Também um último requerimento ainda desdobramento dessa audiência para que seja encaminhado a FEMIG uma prestação de contas acerca da distribuição de cargos comissionados GFs 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 está ok sobre aquele anterior das ambulâncias pode falar no microfone cadastro sobre o requerimento aprovado sobre a pergunta sobre as ambulâncias só queria que acrescentasse além de saber sobre a licitação saber sobre o modelo de prestação de serviço e se houve mudanças prejuízo para a assistência dos pacientes do modelo atual em relação ao modelo atual. Acatada a sugestão? Então, em votação a todos os requerimentos os deputados que concordam permanecem como se encontra o deputado que discordar se manifeste aqui ou através do chat. Estão aprovados os requerimentos quero agradecer a participação de todos e todas de uma forma especial servidores da rede FEMIG ao deputado Virgílio Guimarães que esteve até esse momento conosco deputada Ana Paula Sequeira deputada Beatriz Sequeira as representantes da presidência da FEMIG ao doutor Samir mais uma vez agradecendo aqui a nossa brilhante consultoria e a TV Assembleia a todos os servidores aqui dessa casa e dizer que nós temos esperança que na abertura dessa mesa de negociação nós possamos ser ouvidos e o compromisso de continuarmos resistindo para preservar esse grande patrimônio do povo de Minas Gerais chamado FEMIG cumprida a finalidade da audiência nós então agradecemos e encerramos a mesma nessa tarde obrigado Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos O que é isso?